Faça o registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando-se a presença foi computada. A presença nos termos do Pará I, do artigo 102, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita substituição. Finalidade da reunião. Esta reunião destina a debater a falta de abastecimento de água pela Copasa em diversos municípios em dias de um período de maior incidência de calor no Estado. Passa-se a primeira parte da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Estão presentes Guilherme Augusto Duarte Faria, diretor-presidente da Copasa, Serviço de Treinamento e Bases Integrados do Norte de Minas e Nordeste de Minas Gerais, já está aqui na mesa. Quero convidar também para participar aqui com a mesa com a gente, Amanda de Campos Nascimento, coordenadora profissional da Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Desgosto, Sanitário de Minas Gerais, representada por Laura Mendes Serrano, diretora-geral, Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Desgosto, Sanitário de Minas Gerais. Rafael Guzmão Dias, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Minas Gerais, representando Tiago Augusto de Freitas, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB e dos Advogados do Brasil. José Roberto Garif Guimarães, prefeito municipal de São José do Goiabal. Quero registrar a presença de Uedo Venâncio, representando a Comunidade Cerâmica de São Domínio do Prata. Roger, nosso vereador de Bela Vista de Minas. Júnior da Mata, vereador de Ritápolis. Ivan Silva das Graças, vereador do município de Alvinópolis. Leonardo Pereira é da Silva, vereador do município de Raul Soares. Edson Elias da Silva, vereador da Câmara Municipal de Raul Soares. José Luiz, vereador do município de Urucânia. Gerson, vereador do município de Urucânia. José Maria Lalao, vereador de São José do Goiabal. Elia de Souza Macedo, vereador do município de Urucânia. Arlan Dias Martins, vereador do município de São Domínio do Prata. João Lourenço de Miranda Neto, assessor e representante da feitura de Amparo do Serra. Enei Roseno, vereador do município de São Pedro dos Ferros. Wallace, vereador do município de Pavão. Roberto Clemente de Souza, vereador do município de Tiofotone. Na qualidade de autor do requerimento de que deu origem a essa audiência, basta tecer as minhas considerações iniciais. Primeiro, pessoal, queria agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a todos vocês que estão presentes, que pegaram estrada, essa estrada que a gente sabe o tanto de risco que a gente corre por percorrer ela diariamente, mas é uma causa nobre. Agradecer ao nosso presidente da Copasa, doutor Guilherme, por ter vindo até a nossa Casa Legislativa, para ouvir as pessoas, para nos ouvir, para ver todas as demandas que estão no interior. E você pode ter certeza, presidente, aqui nessa Casa, por orientação do nosso presidente Tadeu, todas as pessoas que são convidadas a vir, como o senhor, que é um servidor público, como eu sou um servidor público, como várias outras pessoas são servidores públicos, os deputados são servidores públicos, nós estamos sujeitos a cobranças. E as cobranças têm que ser feitas com diálogo, com transparência, com atitude dessas pessoas, como essas pessoas estão tendo, de vir até a nossa Assembleia para trazer, não julgar, mas para trazer todas as demandas da nossa região, do nosso interior, da região metropolitana, da nossa capital mineira. Então, o senhor pode ter certeza que essa audiência é para isso. Jamais para julgar pedra, jamais para desfazer da pessoa do senhor, jamais para desfazer da Copasa. Porque eu já estive como vice-prefeito desde 2013. E, então, como vice-prefeito, fui fazer, fui em uma audiência com o então secretário de governo, Danilo de Castro. E, ao chegar nessa reunião, em 2013, na hora que nós abrimos a boca, falamos assim, Copasa, ele falou assim, olha, olha, meu vice-prefeito, 99% das pessoas que entram neste gabinete vem para reclamar do serviço da Copasa. Então, nós estamos falando de 10 anos atrás. Então, nós estamos aqui para unir força e para ajudar a resolver essa situação, que não é lá grave mais. Nós estamos falando da empresa que, no último trimestre, ela teve um lucro de 250 milhões de reais. Então, a falta de receita não é. A falta de dinheiro não é. O que está faltando? É isso que estamos querendo ouvir isso do senhor, dos representantes, ouvir da nossa população. Este é o intuito dessa audiência. De homens e mulheres de bem, que querem o bem de todos os mineiros e todas as mineiras. E, com certeza, a água é vida. A água tem que ter a qualidade, a água tem que ter a continuidade. É muito... Eu falo que, nos nossos distritos, quando eu estava prefeito de Rio Casca, a prefeitura é que fornece água para o distrito. E é muito ruim você não fornecer uma água de qualidade. Qual foi a primeira coisa que eu fiz com o prefeito? Fazer uma estação de tratamento de água no distrito, logo quando eu entrei. De aumentar o reservatório de águas no distrito, quando eu entrei. Por quê? Porque eu sabia que, quando chegava o período de calor, que, a partir de novembro, o consumo aumenta. Aí não adianta a gente falar que é desperdício, que é isso, que é aquilo. Então, sempre procurei fazer a minha parte. E é isso que eu quero, juntamente com o senhor, colaborar, de estarmos fazendo a nossa parte, de estarmos sendo objetivos. E a nossa audiência, com as graças de Deus, tem tudo para dar certo, para ser um sucesso. E tenho certeza que, na pessoa do senhor, na competência do senhor, tenho ótimas referências da sua pessoa. Tem que lembrar também que não é um problema de agora, não, viu, pessoal? É um problema que arrasta desde o governo do Aécio, do Anastasia, do Pimentel, do Zema. Mas, infelizmente, não podemos aceitar mais a situação que continue para mais daqui a dez anos. Nós não podemos deixar a nossa população sem esperança. Nós não podemos deixar a nossa população de transformar uma empresa, de quando eu nasci, era sinônimo de qualidade, de serviço bem prestado, de organização, se transformar em uma empresa mal vista pelos povos mineiros e mineiras. Se queremos privatizar, ou se queremos melhorar, a primeira coisa que tem que ser melhorada é a imagem. Então, essa audiência busca isso, busca soluções dos problemas do interior, na região metropolitana, e também dá apoio para que a Copasa respire, erga e volta a prestar um ótimo serviço para todos os mineiros e mineiras, que é isso que todos nós, mineiros, queremos nesse momento. Nesse momento, a presidência passará para dar aos convidados que dispõem de dez minutos para as suas explanações e para o momento de dar início aos debates. Passo a palavra ao deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde para todos. Quero parabenizar o deputado Adriano Varenga, o requerente dessa audiência pública tão importante. Aqui na mesa, eu cumprimento o presidente da Copasa, o Guilherme, na qual eu cumprimento a André, eu cumprimento todas as demais autoridades, o nosso prefeito também, e a vocês que estão aqui para poder debater esse tema tão importante. Eu não vou delongar muito na minha fala aqui, porque eu prefiro depois fazer as considerações finais, depois de ouvir a questão da Copasa, o que o presidente vai expor para nós aqui hoje. A audiência pública é muito importante, porque quando você percorre o Estado de Minas Gerais, como nós temos percorrido, pode ser que região que for do Estado, eu desafio você levantar um munícipe ou algum cidadão do Estado de Minas Gerais que possa afirmar o seguinte, eu estou satisfeito com o serviço da Copasa. Não existe. Não existe. Em Divinópolis, por exemplo, onde é a minha cidade, a gente enfrenta uma luta sem precedentes, com o péssimo serviço que a Copasa presta, e, além do mais, também, quando a gente fala não só do serviço de falta de abastecimento nas regiões mais altas da cidade, na questão também dos... Parece que a Copasa sente um cheiro para o asfalto. A gente acaba de pavimentar uma via, não passa ali dois dias, a Copasa estará abrindo novamente. É impressionante. Então, é fora da realidade tudo isso. Eu não quero, aqui, para atacar ninguém, todo o meu respeito à pessoa do presidente Guilherme, que tem tentado fazer o seu ótimo trabalho, mas, infelizmente, hoje é o seguinte, a Copasa chegou em um ponto que nós precisamos trazer uma alternativa, e uma alternativa mais séria para isso, porque, quando a gente fala de água, água é essencial para o ser humano. Então, quer dizer, é um serviço básico, mas que o básico não está chegando da forma como ele precisa para a população. Então, espero que nós possamos escorrer, a equipe do assunto é muito importante, quero ouvir a equipe técnica, quero ouvir todos vocês, e depois, no final, eu faço as minhas considerações finais, dou a minha opinião, do meu ponto de vista, qual seria uma solução, como parlamentar, que eu entendo, para a gente poder resolver de vez esse problema de água e esgoto no Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado estadual Eduardo Azevedo. Quero registrar com muita alegria a presença da deputada Naera Rocha, essa grande parlamentar, essa defensora do vetor norte, da nossa Vespasiano, nossa deputada estadual, Vitório Júnior, esse grande representante de Ribeirão das Neves, são pessoas progressistas do nosso PP, que têm muito carinho e orgulho de ter assumido esse mandato juntamente com essas duas pessoas que chegaram nesse momento. Eu quero a salva de palmas para eles, pessoal. Passa a palavra, nesse momento, para a deputada estadual Maria Clara Marra. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Adriano Alvarenga. Em nome de quem cumprimento toda a mesa de autoridades que se faz presente, cada um de vocês que estão conosco aqui nessa tarde. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa da propositura dessa audiência aqui, para que nós possamos discutir a situação do saneamento e do fornecimento de água no Estado de Minas Gerais. Eu vou ser breve, tem muita gente para falar, e aqui eu estou representando diversas pessoas, vereadores, prefeitos, alguns dos quais não puderam se fazer presentes aqui no dia de hoje, mas, como os meus colegas, falaram aqui de forma muito sábia, senhor presidente. Inclusive, reconheço e agradeço a sua presença aqui nessa tarde de hoje. Quando a gente fala de água, a gente está falando de um direito vital que é reconhecido não só na nossa Constituição Federal, mas pela resolução da ONU também. E, além de tudo, isso afeta as nossas relações consumeristas. Então, é de muita alegria ter o senhor conosco aqui hoje, para que a gente consiga vislumbrar soluções eficazes para a falta de água, para a falta desse acesso. E eu sou, quando eu falo aqui, eu falo, não tem como não fazer ilusão à região de onde eu venho. Eu venho do Triângulo, venho do Alto Paranaíba, região pujante no agronegócio, que depende muito do fornecimento. E essa questão da escassez tem afetado, sobre maneira, o desenvolvimento do Estado. E a gente tem dito, onde não há investimento, não há o desenvolvimento correlato. Aqui eu não tenho como ignorar também demandas que me foram apresentadas, trazidas ao nosso gabinete, também do Noroeste, do Norte de Minas. E, para nós, é uma questão muito cara. Aqui eu vou falar, de forma bem breve, algumas apresentações que foram feitas por vereadores da região, elencando pela cidade. Gostaria que o senhor, no momento da sua fala, no momento do seu pronunciamento, pudesse também fazer, trazer maiores esclarecimentos. Vereador Janinho, da Serra do Salitre, reportou a necessidade de uma nova instalação de captação de água para atender a demanda da cidade de Serra do Salitre. Vereador Zezinho, do Buritizeiro, Marquinho Gontígio e Rogerão relataram a infeliz ocorrência na escassez por três dias seguidos na cidade de Reaxim. Então, a gente gostaria de entender o porquê chegamos nessa situação. Vereador Tarcísio Pimenta, de Planura, reclamando da estação de tratamento de esgoto, que já deveria estar funcionando há muito tempo ali na cidade. Da mesma forma, a vereadora Gislene e o vereador Evandro da Usina falam sobre a situação de Paracatu, região ali noroeste, cidade grande que sofre também com fornecimento de água, especialmente nos bairros mais altos. Prefeito de São Gonçalo do Abaeté, prefeito Fabiano Lucas, inclusive encaminhou um ofício aqui com um dossiê, com várias fotos. Além da escassez, nós temos sofrido ali em São Gonçalo com a seguinte situação. A Copasa faz as intervenções, mas depois ela não tem o cuidado e o capricho de cuidar da estrutura. Então, a gente observa as ruas, o asfalto ainda esburacado pela intervenção um tanto quanto rápida, porém ineficaz da Copasa. O vereador Everaldo, de Campos Altos, fala para nós sobre interrompimento no abastecimento de água em diversos bairros, especialmente no final de semana, que é o momento no qual as pessoas estão em casa e com um consumo claramente majorado. O vereador José Humberto, de Conquista, também suplica uma alternativa para o fornecimento de água da cidade como a construção de poços artesianos para tentar amenizar o problema com a falta de água no município, assim como o vereador Genésio de São Gotardo. Finalizando aqui as apresentações dessas cidades, especificamente, eu gostaria que o senhor fizesse maiores explanações sobre a política de reinvestimento na Copasa. Se o senhor tivesse dados aí, eu acredito que tenha, de certa forma, eu quero saber, a gente gostaria de saber quanto que a Copasa vai lucrar, a gente está aqui caminhando para a finalização do exercício social, esse ano a gente gostaria de saber quanto que a Copasa vai lucrar e o mais importante, qual que é a política de reinvestimento na própria empresa ou se a política do nosso governo tem primado mais pelo reinvestimento dessas ações e pela redistribuição desses valores para os acionistas. Muito obrigada. Com a palavra, nosso presidente Guilherme. Boa tarde a todos. Deputado Adriano, através do qual eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. Primeiro, agradeço pelo convite também. Eu acho que, na primeira vez que o senhor esteve comigo em reunião se apresentando, eu já havia me colocado à disposição principalmente ao senhor presidente dessa comissão tão importante na Assembleia e é sempre, na verdade, uma satisfação termos a oportunidade, primeiro, de uma forma conjunta, receber as demandas e as diversas indagações que aqui hoje nós vamos ouvir, mas que a gente possa também apresentar as melhorias que a companhia já vem apresentando nos últimos anos e o caminho que a gente pretende percorrer nos próximos anos, que é, de fato, garantir a toda a população mineira a universalização dos serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário com o devido tratamento. E eu digo, deputados, prefeitos, vereadores e a todos que aqui estão, que é um grande desafio, primeiro, porque não se recupera do dia para a noite todo um histórico de falta de investimento, o que não nos permite ficarmos confortáveis, e eu falo que eu fico realmente incomodado e desconfortável a cada reclamação que eu recebo, seja de um deputado que me liga, de um prefeito que me liga, de um vereador que me liga, ou até mesmo de um consumidor, um cliente nosso que nos procura pelas redes sociais, porque a gente não pode ficar confortável com a prestação inadequada do serviço da companhia, e esse é o grande mote, na verdade, para que, dentro do mandato que eu tenho, é melhorar cada dia mais a prestação do serviço da Copasa junto à população nos seus 640 municípios por ela atendidos. Esse é o mandato que eu tenho pelo controlador, pelo governo, que a gente possa avançar com investimentos. Então, queria pedir a liberdade de forma bem rápida, deputado, passar só uma apresentação que já responde, inclusive, algumas perguntas da deputada Maria Clara. Tá, Joia, obrigado. Um pouco sobre os números da Copasa e sobre as ações e sobre essa questão da temperatura nas últimas semanas de novembro. Só relembrar para os senhores que no período entre 2015 e 2018 a companhia investiu um total de 2,1 bilhões de reais. Já no período de 2019 a 2022 a companhia saltou 57% investindo 3,3 bilhões de reais em sistemas de água e esgoto. Só no ano de 2022, deputada, a companhia ela já fez um investimento da ordem de 1,3 bilhão de reais e se não me falha a memória, em 2022 o resultado final da companhia foi da ordem de 800 a 900 milhões de reais de lucro, ou seja, já investimos acima do resultado do lucro líquido da companhia. Em 2023 a 26 nós temos a meta de investir cerca de 6,5 bilhões de reais, saltando aí cerca de 100% em relação ao período anterior dos últimos quatro anos e somente em 2023 eu tenho a expectativa ainda de fechar o ano com cerca de 1,5 bilhão de reais investidos na melhoria dos sistemas de abastecimento, coleta e tratamento de esgoto da companhia. É um desafio grande, uma companhia que há alguns anos atrás investia da ordem de 400 a 600 milhões de reais passar a investir 1,5 bilhão e aí respondendo nobre deputada a nossa expectativa de lucro por esse ano é da ordem de 1,3 bilhão de reais e a nossa expectativa de investimento é da ordem de 1,5 bilhão de reais. Então, eu não tenho nenhuma orientação ou restrição em deixar de investir em função do lucro, muito pelo contrário a orientação que eu tenho é de avançar, até porque para que a gente cumpra com as metas de universalização do saneamento em 2033, 99% de água com qualidade e quantidade e pelo menos 90% de esgoto devidamente tratado, sendo que de esgoto hoje nós temos 79%, então, para a meta de 90 são 11% a serem avançados de esgoto tratado, mas a gente não fica cômodo com essa meta, a gente tem que avançar além dos 90%. Nós não temos nenhuma restrição financeira para isso, a companhia tem todo recurso disponível independente do que se gere de lucro e do que seja distribuído e devemos inclusive investir mais do que lucrar. Essa é a diretriz e esse é o desafio que nós percorremos, não obstante a empresa na qualidade de uma sociedade de economia mista regida por uma lei de licitações das estatais, ela tem um processo de investimento realmente um pouco mais moroso. Como o deputado Eduardo disse, e eu ilustro bem aqui, deputado Eduardo, o senhor sabe melhor do que eu, quantas vezes a obra de esgoto de Divinópolis já foi iniciada e paralisada? Três vezes. E nós licitamos esse ano a finalização da obra de esgoto de Divinópolis no dia 20 de janeiro desse ano. Nós vamos assinar o contrato agora em dezembro para iniciar a obra ano que vem. Foram dez longos meses de recursos, ações judiciais, impugnações, afastamento do primeiro colocado, chamada do segundo colocado, para que a gente consiga. Então, não é um processo simples, mas que não nos desanima para que a gente possa cumprir com a nossa missão. E aí eu destaco ali embaixo, deputados, só no dia de hoje eu tenho em andamento no Estado de Minas Gerais cerca de 180 obras em andamento, num total de 1,8 bilhão de contratos, sendo deles 462 milhões de reais para sistemas de abastecimento de água e 1,2 bilhão de reais para abastecimento, para o devido coleta e tratamento de esgoto. Nosso grande desafio é avançar com esgoto, mas a gente precisa perenizar a nossa capacidade de abastecimento com qualidade e quantidade. E dentro daqueles 462 milhões de reais de obras em andamento de água, eu cito, deputados, eu tenho obras em fronteira, Joatuba, Betim, Lavras, Patos de Minas, Timóteo, João Pinheiro, São João Nepomuceno, Capelinha, em Divinópolis mesmo, Esmeralda, entre outros municípios. Daquele 1,2 bilhão de obras em andamento de esgoto, eu tenho licitações importantes nos municípios, obras importantes nos municípios de Congonhas, Sarzedo, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Abaité, Madre de Deus, Confins, dentre outros municípios. Então, a companhia, deputado, ela vem na tentativa e no alcance e no sucesso de ampliar cada vez mais os seus investimentos para que a gente tenha todo o esgoto devidamente coletado e tratado e para que a gente consiga entregar água na porta da casa de todo mundo com quantidade e qualidade. eu não me iludo com a rede disponível na porta da casa de cada um dos consumidores porque a rede por si só não resolve o abastecimento, eu preciso conseguir levar água com quantidade e qualidade. Então, esse desafio a companhia conseguiu avançar principalmente nos últimos dois anos de 22 e 23, mas a gente está tendo que trazer um histórico de 60 anos de falta de investimento a galope e a gente paga por isso e eu, a partir do momento em que me tornei presidente, sou responsável inclusive pelo passado da companhia porque eu me responsabilizo por dar soluções para o futuro. E ali só tem um recorte para a região metropolitana e deputadas aqui da região metropolitana com quem eu tenho uma interlocução muito constante. Só na região metropolitana são cerca de 900 milhões de reais de contratos em execução, dos quais 120 milhões de água e 520 milhões de contratos em execução e esgoto. Mas a companhia não para, eu não posso parar apenas com as obras que estão em execução. Então, só um recorte que eu fiz para trazer para os senhores, só entre os meses de novembro e o primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos licitar mais cerca de 40 obras só de abastecimento. Aqui eu fiz um recorte só de abastecimento pela temática da reunião, num total de 265 milhões e obras que vão beneficiar principalmente, mas não se encerram aí, os municípios de Pouso Alegre. Só Pouso Alegre é uma obra de 60 milhões de reais para finalizar todo o sistema de abastecimento de Pouso Alegre. Essa licitação já está em andamento. Montes Claros, Ubaco, Urvelo, Frutal, Belo Horizonte, Betim, Coromandel, Caratinga, Guarda-Mor, entre outros. Ou seja, para esses 40 municípios eu terei obras em andamento também no ano de 2024 num total de 265 milhões. Então, a companhia correndo atrás para que as suas estações de tratamento de água sejam ampliadas, as suas captações sejam ampliadas, as redes adutoras sejam devidamente dimensionadas para levar água a todo o município, inclusive às partes altas, porque quem mora na parte alta do município não tem menos direito do que os demais e ele tem o direito de que a companhia dê a devida solução para que a água chegue, redimensionamento de elevatórias de água, troca de bombas e tudo mais. Então, deputados, a companhia está avançando com uma diretriz clara de prestar o melhor serviço possível sempre. E aí, entrando só um pouco de forma ilustrativa aqui na região metropolitana, mas isso se aplica ao Estado como um todo, para a gente falar sobre a segunda quinzena do mês de novembro, que a gente teve uma onda de calor, só para os senhores entenderem antes. Aquele dali é o sistema integrado da região metropolitana. Aquela mancha cor-de-rosa, ela representa o que a gente chama do sistema paraopeba. O sistema paraopeba, ele é abastecido principalmente por três barragens. Barragem do Rio Manso, barragem de Serra Azul e barragem de Vargem das Flores. Eu tenho uma captação a auxiliar a fio d'água no Rio Paraopeba também, mas o abastecimento se dá através dessas três barragens. E a mancha azul mais escura é o sistema do Rio das Velhas. E o Rio das Velhas é uma captação a fio d'água, nós não temos barramento no Rio das Velhas. Então, eu capto de acordo com a quantidade de água disponível no Rio das Velhas. Só para os senhores entenderem que são dois sistemas com abastecimentos diferentes, mas que funcionam de forma integrada na região metropolitana. E aí eu explico um pouco mais à frente um dos motivos da nossa dificuldade na segunda quinzena do mês de novembro, com as altas temperaturas e alto aumento da demanda, que causou, inclusive, o infortuito e a infelicidade e o incômodo que aqui peço desculpas, mas desculpas apenas não bastam para os nossos clientes, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Nova Contagem, parte de Lagoa Santa, Vespasiano também, dentre áreas altas de Belo Horizonte que também sofreram, Buritis, Belvedere ficou sem água, regiões do Prado, regiões do bairro Ouro Preto. Então, já registro também, deputado, que a água não tem discriminação, não há discriminação na falta d'água. Eu ouço muito, porque o bairro A faltou, porque o bairro B não faltou, não é em função de discriminação de classe social, de renda ou de qualquer origem. É em função da dinâmica do sistema, da dinâmica como a cidade cresceu para aqueles pontos e da deficiência de investimentos que foi realizado ao longo do tempo para abastecimento daqueles pontos. Mas falta água para todas as classes, para todas as origens e para todas as rendas. E aqui é um gráfico que nos assusta e nos preocupa, mas nos acende um alerta de tomada de ação imediata. Aquele primeiro ponto marcado ali de vermelho e preto é o mês de novembro do ano de 2021. Esse é o mapa de consumo da região metropolitana de Belo Horizonte ao longo dos anos. Em novembro de 2021, em mesmo período do ano, com aumento também de temperatura naquela época, nós tivemos um pico de 15,4 metros cubos por segundo. O que são isso? 15 mil e quatro... 16 mil e quatrocentos litros por segundo consumidos na região metropolitana. Novembro de 2022, 16,6. 16 mil e 600 litros consumidos por segundo na região metropolitana. A nossa média de funcionamento são 15, 15 mil litros por segundo. Novembro de 2023, 18 mil e 500 litros por segundo consumidos na região metropolitana e com falta. Ou seja, se tivesse condição de abastecer, o nosso consumo teria sido maior. Então, nos acende um alerta muito grande porque foi um evento totalmente atípico, não previsto em nenhuma literatura, em nenhuma fonte estatística, em nenhuma previsão histórica ou de extrapolação para frente, mas que me deixa profundamente incômodo porque a companhia, ela presta o serviço de abastecimento. Então, eu tenho que oportunizar que os nossos consumidores e clientes possam consumir com qualidade e quantidade quando bem entenderem. E, nesse período, nós não fomos eficazes. Nesse período, nós não conseguimos atender a população e aí nós chegamos a isso. Essa é a mancha de calor da região metropolitana com os principais problemas enfrentados. E o que aconteceu? Em determinado momento, ali no dia 17, dia 18 de novembro, nós tivemos que começar a transferir água do sistema Paralpeba para o sistema Velhas, para, inclusive, manutenção de regiões que nós dizemos que são serviços essenciais, área hospitalar, presídios, são regiões que a gente, de fato, pela natureza do serviço essencial, nós não podemos deixar faltar água. E que, quando existe a falta, também são as prioridades para abastecimento com caminhões-pipa, sejam escolas, creches, asilos, dentre outros. E, naquele momento em que eu precisei começar a transferir água do Paralpeba para o Velhas, eu despressurizei grande parte do sistema Paralpebas e eu comecei a ter, de fato, uma falta de água sistêmica na região de Ribeirão das Neves, e nós conversamos sobre isso à época, deputado, na região de Pedro Leopoldo, que tem sido um dos mais impactados porque está na ponta da ponta da rede, na região de Betim, Iberité, e aí fica a apresentação para todos porque esses dados são públicos e eu acho que a população merece conhecer a situação enfrentada, mas, principalmente, o que nós temos aqui para apresentar. Mas ali a gente vê também bairro Caissara, Ouro Preto, Belvedere, e outras áreas, diríamos, de classe média, média alta, áreas nobres, que também sofreram, dada a natureza da insuficiência da rede naquele momento. E aí, um ponto, e eu acho que esse ponto vale para todo o Estado, deputado, são as interrupções que nós temos e nós tivemos uma recente, na verdade, eu falo que nós tivemos três recentes que nos causaram preocupação grande, uma em Garapé, um prefeito muito parceiro nosso, que nós tivemos uma queda de energia na captação de água de Garapé e tivemos um problema de desabastecimento, hoje, inclusive, nós temos um gerador dedicado naquele momento lá até que as melhorias do sistema sejam, sistema elétrico sejam implementados, mas aqui as dificuldades são as mesmas, da CEMIG, da Copasa, de avançar com investimentos, mas eu quis trazer esse número meramente ilustrativo porque eu sei que várias das perguntas aqui as respostas são essas, recentemente eu tive 20 horas sem energia na captação de Varginha e nós ficamos três dias depois com 65% do município de Varginha sem receber água porque uma hora sem energia são algumas horas sem água porque até restabelecer todo o sistema é toda uma dinâmica que do fluido da água é diferente do elétron na rede da CEMIG então de fato um dia sem energia são três, quatro dias até restabelecer a pressão e a reservação em todo o sistema e só nesse ano deputado eu tive mais de mil paralisações por falta de energia e olha que a gente tem gerador a gente tem gerador próprio, alugado, a gente aloca mas nem sempre chega no momento que a gente precisa e nem sempre é suficiente esse caso de Varginha eu tive uma conversa com o prefeito não há gerador hoje com capacidade adequada para atender a captação de Varginha ficou 20 horas sem energia dada a alta tensão na qual a captação é ligada nós estamos num trabalho de parceria muito próximo com a CEMIG para que sejam priorizados os nossos pontos de debilidade mas são problemas que nos afetam diretamente e eu imagino que seja uma realidade quase todos os prefeitos ou vereadores aqui em algum momento possam ter passado por falta de água decorrente da falta de energia elétrica e aí por fim naquela segunda quinzena de novembro muito incomodado com a falta de água em várias regiões de Belo Horizonte e no interior eu sentei com toda a equipe da operação da área de engenharia da área comercial da companhia e nós passamos dez dias elaborando um plano de ação e aqui eu cito algumas ações que nós dividimos em ações imediatas são 41 ações imediatas que nós já estamos implementando com a perspectiva de que uma nova onda de calor possa acontecer e que a gente possa passar por ela de uma forma menos traumática ou mais confortável seja em dezembro seja em janeiro ações de curto prazo que ali são 43 ações que elas têm duração até agosto do ano que vem já nos preparando para um novo ciclo de onda de calor que a gente espera sempre que não venha na mesma intensidade mas como eu disse a gente tem que estar preparados se hoje nós chegamos no pico histórico da companhia eu não posso cair na falácia da estatística de dizer que ele vai se repetir daqui a 50 anos não, a gente tem que estar preparado para que ele se repita todo ano e a companhia tem que estar preparada para o pior cenário sempre então são ações prevendo também a possibilidade de uma nova alta de demanda após agosto de 2024 e outras ações mais estruturantes que essas já são contidas no planejamento estratégico da companhia de médio e longo prazo essa sim visando o crescimento da demanda ao longo dos próximos anos a necessidade futura de uma reservação no próprio Rio das Velhas para que a gente não conte apenas com o acaso e a sorte que o Rio das Velhas tenha água disponível para a gente dentre outras ações então aqui deputado só citar um pouco o que que são essas ações emergenciais vamos dizer assim de prazo imediato que já estão sendo implementadas a companhia está trabalhando melhor seus planos de manobra o que que a gente chama de manobra é a capacidade que a companhia tem de direcionar a água dentro das suas redes para uma certa região ou para outra eu abasteço uma certa região se os reservatórios enchem eu posso direcionar a água para outra região em caso de insuficiência para o atendimento pleno melhoria dos seus planos de manobra controle de pressão instalação e aferição de válvulas de pressão controle de pressão controle de pressão é muito importante para que a gente possa de fato controlar a vazão de forma adequada setorização a gente vai já estamos implementando uma nova setorização na região metropolitana setorização é a capacidade de eu subdividir o meu sistema em um sisteminha menor para que eventualmente se eu tiver uma manutenção tiver que parar alguma rede para uma correção de vazamento eu não precise parar uma área maior eu consigo parar uma área menor e trabalhar melhor ali substituição de redes já estamos fazendo adequação em trecho de adutoras que eventualmente não estavam dimensionados com a capacidade mais adequada reativação de poços e aí deputados eu cito que Pedro Leopoldo no passado já foi abastecido por poços e depois nós passamos a abastecer Pedro Leopoldo com sistema integrado mas os poços que estão lá próximos a Pedro Leopoldo podem ter ainda capacidade de operar servindo de um backup caso volte a faltar água em Pedro Leopoldo então a equipe está justamente avaliando as condições expostas fazendo teste de vazão e tornando-os aptos para serem backup caso seja necessário em uma situação de intermitência e lembrando que água de poço é uma água plenamente tratada é uma água plenamente apta para o consumo humano sem nenhum prejuízo à saúde mas principalmente em áreas cárticas ou no norte do estado trazem uma condição inadequada do calcário que eventualmente ou outros minerais que eventualmente podem causar alguma rejeição do nosso consumidor dado o odor dado a condição característica visual ou até de não produzir espuma suficiente no banho mas não a torna uma água imprópria para o consumo humano então a gente usa esses poços às vezes como backup e a gente já está promovendo a reativação desses poços ou fontes complementares de abastecimento na região metropolitana justamente caso venha uma nova onda de calor em dezembro elas estejamos aptos para passar por ela de uma forma menos traumática e ações para agosto do ano que vem que também são instalação de novas redes aumento da reservação na região metropolitana em cerca de 7.425 metros cúbicos ou seja 7 milhões de litros e aqui a forma como essas ações se distribuem só para a gente ser mais dinâmica aqui na nossa audiência vou só voltar a palavra para a Maria Clara aqui e ao decorrer da audiência e aqui acabou ali só está a demonstração geográfica na região metropolitana de onde essas ações se distribuem e o material também fica à disposição e era isso deputado para a Emelisa e agradeço a participação do senhor e passo a palavra para a deputada Maria Clara Obrigada senhor presidente uma rápida intervenção no sentido de corroborar a apresentação institucional realizada pelo senhor Guilherme presidente a pergunta que fica é a seguinte nós estamos tratando aqui de uma empresa altamente superavitária de uma empresa que tem a perspectiva de redistribuição de lucro e de reinvestimento na própria estrutura eu gostaria de saber qual que é a justificativa aqui obviamente nos eivando da possibilidade porque eu não acredito que seja concebível suscitar aqui o histórico da Copasa a gente está falando de uma empresa de pouco mais de 60 anos e eu gostaria de saber tirando aí o cumulativo histórico qual que é a justificativa para a dificuldade de operacionalização de capilarização do braço operacional da Copasa deputada Maria Clara nós não temos dificuldade dentro da operação nossa operação ela presta um serviço adequado imagino que os vereadores prefeitos aqui pela nossa operação sejam muito bem atendidos nas pontas a nossa dificuldade é na realização de investimentos o investimento para ele acontecer ele nasce da elaboração da concepção de um projeto elaboração de um projeto posterior licitação e consequente execução das obras primeiro nós estamos refazendo estoques de projetos dentro da companhia que estavam vamos dizer assim de certa forma abandonados nós não tínhamos um estoque adequado de projetos porque não havia o devido planejamento focando na capacidade de investir ou na disposição de investir de um bilhão e meio a dois bilhões por ano a companhia estava acostumada a investir quatrocentos a seiscentos milhões de reais por ano e a decisão à época eu não sou responsável por ela e não sei mas para que a gente alcance um patamar de um bilhão e meio a dois bilhões e meio eu tenho que reestruturar toda a área de projetos da companhia a produção desses projetos e consequentes licitações e mais uma vez se tratando de uma companhia de caráter de sociedade economia mista e de todo o trânsito das licitações não é um processo simples é um processo moroso eu não consigo contratar necessariamente a empresa que eu gostaria eu fico suscetível sempre ao menor preço eu fico suscetível à interrupção de obras por incapacidade das empreiteiras como aqui eu citei no passado em Divinópolis na obra de esgoto foram três interrupções e a retomada dessas obras então é um conjunto de fatores que nós estamos de fato estruturando a companhia para que ela tenha capacidade de executar o recurso que tem disponível porque hoje se eu tivesse capacidade de executar dois bilhões de reais de investimento por ano eu teria condições financeiras para realizar a execução o problema que não é financeira da incapacidade histórica da companhia de se estruturar para realizar investimentos deste montante e que agora nós estamos saltando em quatro anos de 19 a 22 57% de investimentos a mais do que o período anterior e com uma pretensão de 23 a 26 saltar 100% no volume de investimentos em relação a 19 a 22 mas a nossa limitação é de fato da forma como a companhia funcionou no passado e retomar isso institucionalmente dentro da companhia com elaboração de projetos execução de licitações e consequentemente execução de obras de forma inclusive e assim nós pretendemos nós modernizamos nosso regulamento de licitações interno que a gente tenha melhores tenhamos melhores licitações para evitar inclusive interrupção de obras porque aí a obra para eu tenho que licitar de novo é um transtorno que uma série de modernizações estão sendo feitas mas a condição da companhia não favorece entendeu agradeço a presença do deputado Elismar Prado que é dessa comissão que é autor juntamente desse requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro e passa a palavra agora nesse momento para o deputado Elismar Prado Boa tarde a todos não vou me delongar nós já temos muitos deputados aqui atuantes que estão de olho também nessa defesa enfim cumprimentar todos a todas eu acompanho essa discussão Semig Copaz há pelo menos 20 anos não só eu como deputado federal Elton Prado foi deputado por duas vezes consecutivas aqui nessa casa foi presidente da comissão de defesa do consumidor como eu também fui e foi presidente da comissão de defesa do consumidor na câmara dos deputados e as mesmas cobranças que eu faço nesse governo eu as fiz no governo anterior ou melhor nos governos anteriores a mesma cobrança independentemente da minha relação com o governo seja oposição seja situação independente isso não importa porque se trata de uma questão de interesse público então sempre eu fiz as mesmas cobranças e eu continuo fazendo até hoje as mesmas infelizmente o que eu observei ao longo dessas duas décadas praticamente é que Semig e Copasa caminham de mãos dadas mesmo no abuso e na negligência em relação à prestação de serviços é muita negligência é muito abuso são empresas de economia mista sim mas são controladas pelo Estado são controladas pelo Estado infelizmente existe um viés tanto Copasa quanto Semiga extremamente mercadológico o que impere é a lógica do capital mercado 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 é tudo o mercado não pode ter nenhum centavo de prejuízo tudo é lançado no bolso dos consumidores então a Copasa por exemplo teve um aumento aqui de uma lucratividade alta de 92,4% na mesma base de comparação de 2022 a Semiga em 2022 4,1 bilhões de lucro mas reserva-se muito pouco para fazer investimentos de manutenção seja Semiga ou Copasa eu estou fazendo esse binômio Semiga e Copasa porque foi colocado aqui e é verdade caminhos juntas sem energia não tem água foi falado aqui mais de mil quedas da Semiga que deixaram as pessoas sem água transformadores com problemas tivemos a CPI da energia elétrica aqui só para dar o exemplo de apenas um contrato sem licitação 135 milhões da Semiga cadê os transformadores onde estão então se distribui muito tem muita capacidade de investimento para distribuir o dinheiro para acionistas para diretores mas baixíssima capacidade e vontade de fazer os investimentos necessários da mesma forma que a Semig que tem uma agência reguladora que é a Neel totalmente capturada pelo mercado e pelas concessionárias de energia no caso da Copasa é a mesma coisa a Arsai é só para inglês ver deveria ser uma agência independente autônoma que fizesse a defesa dos consumidores mas infelizmente atua da mesma forma que a Neel tanto nesse como em todos os governos anteriores atua como mera advogada dos interesses da companhia isso é triste é lamentável porque não tem capacidade para cortar a água não tem capacidade para cortar a luz e são muito eficientes e o que a gente esperava desse governo eu não faço discurso nenhum contra o governo não faço aqui obstrução não dificulta a vida eu quero que o governo seja o melhor possível para todos mas já são cinco anos desse governo e a gente gostaria de ver na prática o slogan governo diferente estado eficiente está tendo muita deficiência na Copasa e Semig são cinco anos só vem piorando piorando e piorando a prestação de serviços serviços essenciais energia elétrica e água teve um aumento para 2024 de quase 6,5% impacto médio de 4% que temos diferentes classes de consumidores eu tenho aqui inclusive eu protocolei um projeto de resolução questionando esses aumentos da mesma forma contra os aumentos aprovados neste ano também protocolei um projeto de resolução para sua suspensão até que outro seja feito com o que manda a lei porque não houve participação popular publicidade transparência participação do povo mineiro a ANEEL faz audiência pública sem divulgação nenhuma nós somos os únicos que participamos todo ano só para cumprir uma mera formalidade jurídica na Arçai a mesma coisa as pessoas não tem conhecimento dessas audiências públicas e sempre tentam colocar a culpa nos eventos climáticos meteorológicos e por aí vai fizemos ontem Uberlândia na sede do Ministério Público com o competente promotor Fernando Martins promotor de justiça a discussão com a CEMIG em razão dos recentes apagões constantes apagões não só lá em Uberlândia e Ituitaba mas está acontecendo em todas as regiões do estado e a desculpa foi os fenômenos climáticos ora os equipamentos transformadores subestações seja o que for eles devem ser dimensionados para funcionar quando chove por exemplo senão não teríamos energia elétrica nem fornecimento de água em regiões do mundo onde nós temos condições críticas de clima senão não teria água não teria luz nesses lugares então não podemos admitir que Colop no caso da Copasa a culpa ao calor o aumento do consumo naquele período de calor que é o período que as pessoas mais precisam do serviço então vou deixar aqui esse recado dizer que da mesma forma que a CEMIG que terceiriza quarteiriza contrata uma empresa que subcontrata outra que vem também prejudicando muito a qualidade do serviço a Copasa segue a mesma coisa um aumento agressivo nas terceirizações não sei se a Copasa faz da mesma forma que a CEMIG fechando os escritórios em todo o estado não tem equipes de religação Eduardo estão deixando só nas cidades polos aí os funcionários tem que deslocar para outros municípios aquele município polo fica sem atendimento os trabalhadores desgastados estão na estrada não tem atendimento então CEMIG e Copasa estão aí na mesma cartilha escrevendo a mesma cartilha do abuso contra o consumidor da negligência extremamente mercado 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 em detrimento dos consumidores que mantém todo esse sistema que paga a sua conta então é assim é lamentável e eu quero deixar aqui um último recado está tendo uma discussão aí acerca de da possível privatização o governador já demonstrou que ele tem esse interesse de privatizar as empresas estatais do estado não vou fazer juiz de valor se é bom se é ruim cada um pode fazer as suas consultas os seus estudos mas essa precarização desidratação sucateamento da CEMIG e Copasa leva a crer que o governo quer cada vez mais ganhar opinião pública na bolsa de valores populares para poder levar a privatização das estatais e digo onde isso aconteceu no Brasil e no mundo todo em grandes países capitalistas inclusive houve grave problema esses países tiveram que reestatizar os serviços porque o que era ruim ficou ainda pior tarifa ainda mais cara serviços ainda piores porque eles almejam simplesmente lucro e lucro e lucro acima de tudo e nós estamos falando aqui de um serviço essencial não é de uma mera mercadoria só para gerar lucro então eu acho muito tecnocrático muito burocrático falar de incapacidade de investimento para onde que vai o dinheiro vai para o bolso dos acionistas vai para o mercado vai para os diretores olha aqui tem um equilíbrio é claro que tem que ter equilíbrio econômico financeiro para manter a prestação de serviço o sistema fazer investimento mas tem que reservar recursos para poder prestar um serviço de boa qualidade a Copasa vai de mal a Semigval vai de mal a pior essa é a sensação dos consumidores pelo Estado então sem ilusão parabéns a vocês aí que estão nessa luta eu espero que o governo que tem esse controle que não são servidores aqui são muito competentes trabalham muito ficam até numa situação constrangedora aqui porque o poder de decisão mesmo está com o controlador que é o governo do Estado e ele precisa demonstrar realmente um pouquinho de sensibilidade porque é muito cruel muito cruel o que está acontecendo com os consumidores da Semig e bem como da Copasa da mesma forma o governador tem que ter uma visão diferente saber que são serviços essenciais essenciais a vida a vida um pouquinho menos de mercado governador Romeu Zeme lembre das pessoas que precisam da água que precisam da energia da população pobre desse Estado que confia no senhor obrigado gente parabéns aí passo a palavra agora para a deputada estadual Naera Rocha Boa tarde a todos e a todas gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente Adriano Varenga meu colega de partido e aproveitar para parabenizar a todas a todos os deputados e deputadas que compõem essa comissão por terem realizado essa importante audiência pública de um assunto que é recorrente em todo o Estado de Minas Gerais que é a falta de água mas principalmente na região metropolitana e eu falo com propriedade pelo vetor norte que também sofremos aí nos últimos dias esse grande problema cumprimentar aqui o nosso presidente Guilherme dizer que a Copasa já vem evoluindo muito ao longo desses últimos anos gostaria que inicialmente Guilherme te parabenizar você é uma pessoa muito aberta que recebe a todos os deputados a todos os prefeitos eu estou testemunha disso porque eu mesmo já levei diversos parlamentares diversos prefeitos lá e a gente tem tido uma boa acolhida por parte da Copasa e um retorno também importante para os nossos municípios gostaria de cumprimentar aqui também o prefeito de São José do Goiabá o José Roberto no qual eu cumprimento aqui todos os prefeitos prefeitas presentes nessa audiência pública e na pessoa do vereador de Lagoa Santa o Paulo da DM que está aqui eu cumprimento também a todos os vereadores vereadoras todas as lideranças políticas olha gente falar aqui hoje sobre a falta de água já foi falado e a deputada Maria Clara os deputados que me antecederam falaram bem é um direito constitucional necessário para todas as pessoas nós precisamos de água para sobreviver e a gente teve esse problema nos últimos dias a gente entende sim que teve uma onda de calor muito forte que atingiu a todo o estado de Minas Gerais em especial a região metropolitana e o vetor norte sofreu muito e eu recebi diversas reclamações de todos os municípios de Vespasiano de Lagoa Santa de São José da Lapa Pedro Leopoldo então nem se fala dos problemas que a gente teve lá nessas últimas semanas mas está recorrente essa falta de água em alguns bairros até me surpreende aqui a apresentação de falar que o problema com determinado bairro não deveria estar acontecendo já que tem essa central de distribuição mas o que eu percebo hoje presidente é que os problemas estão sempre acontecendo nos mesmos locais nos mesmos bairros e o que a comunidade sente é que existe uma perseguição mesmo com o bairro em Vespasiano por exemplo Sueli Aparecida do Alto de Santa Clara a gente tem esse problema sempre nos mesmos bairros inclusive eu liguei mandei diversos ofícios fazendo essa reclamação com relação ao vetor norte que foi muito impactado agora o meu maior problema com a Copasa depois da falta de água é que eu falo que a Copasa tem compulsão por asfalto asfalto novo gente aí é que a Copasa gosta mesmo de furar cavar e depois não fazer a cobertura do asfalto então o que eu peço aqui nessa tarde hoje é uma atenção da Copasa com relação a esse a essa questão mesmo de estar refazendo o asfalto assim que o serviço é realizado a gente sabe que todo mundo gosta de um asfalto novo na sua porta não é não gente é muito bom todo prefeito quer fazer asfalto o vereador quer ir lá entregar a rua mas é muito triste quando a gente é surpreendido com a questão da Copasa furando a rua passa uma semana dez dias a gente tem que ficar ligando pedindo para a Copasa e fazer um tapa-buraco aonde acabou de ser revitalizado isso é dinheiro do povo que está sendo jogado fora isso é dinheiro dos nossos impostos que estão sendo jogados fora então o que eu peço aqui hoje presidente que você é uma pessoa acessível no qual eu tenho muito apreço admiração falo que vem transformando aí sim a história da Copasa com a sua competência é essa atenção com relação à falta d'água que a gente vem sofrendo principalmente na região metropolitana e as pessoas não entendem a culpa é do prefeito a culpa é do vereador e a culpa é do deputado e eu sofro muito isso na pele porque eu sou uma deputada muito presente na minha base eu moro em Vespasiano mas eu estou em toda a região hoje mesmo estou saindo daqui tenho até que pedir desculpa e licença que eu preciso de ir para a PU que está acontecendo agora e depois eu volto para a minha base as pessoas sabem onde que eu moro as pessoas têm meu telefone e nós somos cobrados diariamente e a minha situação não é diferente de ninguém de nenhum prefeito nenhum vereador que sofre isso por isso eu te peço aqui hoje nessa tarde essa atenção especial com os nossos municípios mesmo para que esse serviço seja entregue e que a gente também pare de reclamar sempre das mesmas coisas que essa solicitação do asfalto eu acho que eu já levei uns cinco prefeitos diferentes na Copasa onde a maior reclamação é essa compulsão do asfalto que a Copasa tem furar um buraquinho lá uma muito obrigada pela presença parabenizar mais uma vez essa comissão atuante competente que vem trazendo o melhor para todos os mineiros e agradeço a abertura a participação e peço mais uma vez licença para participar agora da APU porque já está acontecendo e eu sou relatora de alguns projetos muito obrigada obrigado deputada Nayara nós que agradecemos a sua importante presença e a sua relevância não só aqui na região metropolitana mas todo o estado de Minas Gerais passa a palavra agora para o deputado Vitório Júnior obrigado presidente na sua pessoa aqui deputado Adriano cumprimentar a todos os que compõem essa comissão muito importante para a população de Minas Gerais que visa discutir aí os impactos na vida do consumidor no contribuinte ao nosso presidente da Copasa doutor Guilherme que por muitas vezes não deixou de nos receber e também de nos atender com toda a presteza e todos aqueles que participam aqui dessa audiência eu quero ser muito breve eu acho que eu já dei muito trabalho nesses últimos dias para o presidente da Copasa nessas ondas nessa onda chamada onda de calor que nós tivemos nos últimos dias mas aqui presidente Adriano o que mais me entristece nessa comissão de defesa do consumidor do contribuinte com todos os desafios que foi colocado aqui pelo presidente ele mesmo quando ligando para ele ele me disse Vitório nosso problema não é na captação o nosso problema é no abastecimento então significa que o investimento é insuficiente significa que o bem mais precioso que é a água as pessoas deixaram principalmente ali na minha cidade no meu município de Ribeirão das Neves pessoas ficaram por mais de 10 dias sem abastecimento de água e aí presidente é preciso discutir e debater isso com profundidade porque mesmo em partes altas que não são partes altas o problema da falta de água foi recorrente e quando a gente vem para uma comissão dessa depois de tudo que nós passamos nessa sofrida onda de calor e a perspectiva é que se aumente ainda mais nos próximos anos sobretudo é de que nós vamos ter aumento nas contas de água e nas contas de energia obviamente que quando se tem uma notícia como essa a companhia diz que é para cumprir um cumprimento de lei da agência de abastecimento por força de lei e nós vamos ter aumento nas nossas contas deputada Ione isso para nós que nos entristece eu acredito que quando se mede quando não se mede esforço quando junta todos para que a gente busque as soluções as coisas funcionam mas o que mais é necessário é um investimento na distribuição de água para as regiões periféricas foi dito pelo presidente aqui que muitos lugares inclusive da zona sul não faltaram água mas é uma realidade muito distante para quem sim mora lá na periferia até a forma de captação e de das pessoas pegarem ali a água que chega nesses lugares de reservar a água tem até lugares mais apropriados para fazer isso quando lá na periferia aquela pessoa que tem uma simples caixinha lá de 250 litros muitas vezes não tem condições então quando a gente fala que dá falta de água nós precisamos sim presidente Adriano debater isso com profundidade para que nas próximas e vem aí perspectiva de mais onda de calor a nossa população não sofrer tanto a Nayara disse bem aqui sobre algo que eu falaria também mas eu estou contemplado pela fala dela e prefeitos que estiverem aqui vereadores sabem muito bem o que que é os impactos desse serviço de manutenção principalmente no asfalto novo que existe por parte da Copasa eu brinco que parece que a Copasa a Copasa fica com drone só esperando fazer o asfalto para ir lá cortar e depois não refazer o serviço com a qualidade devida isso também nós precisamos corrigir é preciso saber que qual que é a relação que a companhia tem com esses prestadores para ter uma cobrança efetiva e por fim no que diz respeito ao saneamento eu vejo pelo menos na minha cidade há muitos e muitos anos não se vê falar mais de obras da Copasa sobretudo nas avenidas sanitárias não se discute isso mais é os córregos a céu aberto é esgoto a céu aberto ainda nós temos essa triste realidade principalmente na região mais populosa que é a região metropolitana então nós precisamos discutir isso para que aí no próximo período que vier presidente nós não tenhamos problemas tão caóticos como a gente vem vivendo por todas as minas gerais sobretudo aqui na região metropolitana parabéns presidente a todos dessa comissão principalmente pelo convite nós que agradecemos deputado você que é de grande relevância não só na região metropolitana para o estado de minas gerais e agradece muito a nossa audiência pública quero continuar os cumprimentos as pessoas que estão presentes vereador maurinho nosso vice-prefeito São Pedro dos Ferros Topeca Regiane Pires vice-diretora da escola estadual senador Severino Coelho São Pedro dos Ferros Diego Diego Gomes jornalista da Rádio Líder Wilton Fortunato liderança em Ponte Nova Moisés Diana Mucca grande amigo muito honrado com a sua presença Paulo Marcos Lacerda Campos presidente da Associação das Câmaras Municipais de Minas Gerais presidente amigo presidente da Câmara Municipal de Rio Cáscara doutor Robertinho faz um grande trabalho à frente da nossa Câmara e antes de eu presidir essa comissão fui lá pegar uma aula com ele de como presidir com maestria com eficiência que ele administra tão bem a nossa Câmara Municipal nós vereadores Fabrício Salles nosso vice-presidente da Câmara de Rio Cáscara José Marcelino Antunes vereador de Rio Cáscara Leonardo Silva Ribeiro amigo engenheiro e não posso deixar de comentar essa grande servidora da Copasa também Joyce que nos recebe com tanto carinho com tanta atenção e que ajuda com certeza o nosso presidente Guilherme e toda a equipe da Copasa a solucionar os problemas do interior da nossa Minas Gerais passa a palavra agora para o prefeito Roberto Guimarães boa tarde público presente e quero parafrasear o deputado Vitório Júnior eu me sinto contemplado com a fala de todos os presentes aqui à mesa nós temos o Eduardo Azevedo que sabemos o histórico da família dele de serem combativos sempre por bom combate e quero exaltar aqui a importância da renovação dessa casa com jovens deputados todos compromissados mas quero falar uma coisa de você Adriano você veio como vereador você veio como prefeito o que você está trazendo aqui hoje é exatamente a voz das ruas a voz das casas e essa voz das ruas essas vozes das casas presidente Guilherme se me permite nos informam informam o deputado que o investimento da Copasa não está chegando lá na ponta eu vejo aqui pessoas que se deslocaram de São Domingos do Prata de Uniso Dom Silvério Rio Casca Urucânia Raul Soares São Pedro Rio Prescaba Vela Vista de Minas Alvinópolis entre outras cidades e o que de fato o deputado Adriano ouviu essas vozes é que com todo investimento que você demonstrou ali eu acredito na sua nesses gráficos nesses números eu acredito na sua enorme competência e determinação de levar a companhia a um estágio que o povo mineiro tem direito que ela esteja de um fornecimento de água com tudo que a população tem o direito até porque as pessoas pagam pela água então quando se fala em investimento é um investimento com retorno para a Fresiano o deputado Elismar Prado é sempre mercado 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 e tem que mudar isso tem que ser mais gente 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 que é quem está lá na ponta de verdade e eu assim respeitosamente muda isso muda isso talvez você vá passar para a história como presidente que mais pensou no povo mineiro na hora da entrega da água ao invés daquela preocupação de governo onde que o lucro vem sempre à frente daquilo que é direito é fundamental é o fornecimento de água se a Semig está prejudicando cobre isso dela chama o presidente da Semig que a falta de investimento da Semig está impactando a Copasa que impacta diariamente a vida das pessoas eu acho que esse é o trabalho que tem que ser levado à frente te desejo sorte sucesso na condição de prefeito de uma cidade do interior te falo uma coisa concreta e para vocês deputados quando eu diz que o investimento não chega na ponta porque não chega São José do Guaabal tem um funcionário da Copasa quando a Copasa precisa de uma máquina não existe quando a Copasa faz uma intervenção na rua como todos citaram se a prefeitura não corrigir não acontece então esse modelo de gestão que seja de 60 anos atrás passando por todos os governadores está equivocado não se admite uma companhia que investe 2 bilhões por ano não tem uma reta escavadeira não tem um escritório funcionando a contento e outro investimento de forma concreta que tem que ser feito é exatamente em pessoal eu vejo aliás o pessoal de São José do Guaabal buscando o pessoal de Junísio e trabalhando até 10 horas 11 horas da noite e estou falando às vezes de dia de sábado para que seja restabelecido o fornecimento de água em algum bairro da cidade isso sinceramente acredito eu se estende a todas as cidades principalmente pequenas que as cidades maiores tem uma estrutura maior do próprio município compensarem os serviços com estrutura de secretaria de obras as cidades pequenas não tem irmão de verdade então assim olha tenho muita fé desejo muito sucesso sinceramente em sua gestão e seja o cara a mudar isso de verdade obrigado a você prazer enorme conhecê-lo prazer enorme conhecer os demais deputados aqui rever minha gileta amiga Ione e mais uma vez rever tantas caras conhecidas e amigas da minha região muito obrigado a vocês parabéns amigo e prefeito José Roberto Carife Guimarães nosso prefeito São José do Gabal sabia da sua importância em participar da sua audiência você que já foi também vereador presidente da câmara duas vezes prefeito e que exerce com maestria o seu cargo olhando pelas pessoas pelo coletivo e sabe o tanto que sofremos com a falta de estrutura que a Copasa tem no interior com a falta de estrutura que volta a dizer não é da atual gestão atual é uma falta de vários e vários anos mas que nós não podemos mais admitir isso nós não podemos mais admitir um prefeito ir lá com todo suor com todo sacrifício fazer lá quilômetros de asfalto dentro do seu município pro outro dia a Copasa vai lá faz o serviço que tem que fazer se estourou o cano tem que ser arrumado não tem outra forma se estourou a rede de esgoto tem que ser arrumada não tem outra forma mas infelizmente pela falta de servidores que a Copasa tem no interior esse serviço fica 100% na responsabilidade do prefeito porque nós prefeitos eu falo nós porque eu tenho o maior orgulho de ser prefeito da minha cidade falo o maior cargo que Deus já me deu na minha vida até hoje foi ter sido prefeito de Rio Casca prefeito da terra onde eu nasci onde eu cresci onde minha família mora até hoje e sei que na hora que fura o buraco ali depois de no outro dia a população não vai atrás do Guilherme não vai atrás da Copasa vai lá na prefeitura e fala prefeito é um buraco aberto na minha rua às vezes por falta de mão de obra ou então na agilidade de outro serviço também tem que fazer às vezes até em frente a garagem da pessoa que não tem condição de sair nem com o carro você pode dar um jeito como é que você vira para o cara e fala que a culpa é da Copasa e infelizmente cruza os braços não tem jeito então você manda a mão de obra do município as máquinas do município para estar resolvendo o problema que não é do município mas diante da parceria que os municípios tem onde a Copasa é concessionária acaba que é feita esse serviço diariamente eu acho que foi isso também Beto é que deixou a Copasa um pouco acomodada que sabe que o prefeito vai lá resolver que não tem outra forma mas eu acredito muito na atual gestão do Guilherme ele está se mostrando uma pessoa humilde ele está se mostrando uma pessoa que tem capacidade ele está se mostrando uma pessoa acolhedora que acolhe todas as demandas é importante pessoal na participação dos deputados é que os deputados eles dão o feedback de como está sendo o atendimento na Copasa isso é muito importante nós sabermos como que está sendo e o feedback que eu tenho é esse é que a Copasa realmente está mudando a sua trajetória mas eu também sei a ansiedade que todos nós do interior temos e o desgaste que todos nós do interior temos com a Copasa então agora é a hora do Guilherme ouvir as nossas demandas do Guilherme absorver essas demandas e conhecer de perto o que acontece em Dom Silvério o que acontece em São Pedro dos Feiros o que acontece em Rio Cás o que acontece em São Domingos do Prado o que acontece nos municípios que estão lá na ponta que às vezes gritam pedindo socorro e não chegam até onde tem que chegar então hoje é uma oportunidade única de nós falarmos expressarmos mas principalmente mantermos o respeito uns com os outros onde eu agradeço que até agora está mantendo o respeito está mantendo a democracia e todos nós estamos aqui para falar e para ser ouvido com a palavra deputado estadual Ione Pinheiro boa tarde boa tarde boa tarde a todas boa tarde a todos primeiro minha eterna gratidão a Deus por estar aqui com vocês quero cumprimentar esse nosso presidente guerreiro lutador um irmão um irmão que a vida nos deu eu falo que o Adriano gente ele tem espírito de liderança mas tem muito mais ele defende o povo defende aqueles que realmente precisam então eu quero aqui dizer a você Adriano que parabéns pelo que você tem apresentado aqui nessa casa sempre um defensor dos menos favorecidos e com certeza Minas só tem a ganhar vai ficar na história de Minas Gerais quero cumprimentar aqui o nosso prefeito Beto que eu falo que o prefeito sofre prefeito gente só tem autonomia na constituição do estado e do federal tem autonomia é responsabilidade deles sim a água e o esgoto mas na hora que eles precisam mandar não tem autonomia nenhuma prefeito vira refém a verdade que eu tenho que falar aqui que aqui é a casa do povo que aqui é a casa de vocês é a casa nossa e vocês estão mais do que é certo estarem aqui reivindicando e é isso mesmo vocês tem que vir aqui reivindicar mas o prefeito eu falo que ele é sofredor porque ele está ali junto com vocês e na maior parte das vezes não tem autonomia nenhuma porque pela constituição ele tem mas na prática ele não tem então ele vive de favores de outras empresas das outras instituições do estado do governo federal verdade é essa quero aqui cumprimentar Guilherme eu falo que o nosso presidente da Copasa chegou na Copasa de repente falei hoje estava comentando com o Adriano que o Guilherme chegou na Copasa e mudou a história vem mudando a história da Copasa é lógico ninguém vai conseguir mudar de um dia para o outro trabalho é árduo é lento é devagar mas eu estou aqui gente eu falo com vocês infelizmente os outros presidentes que tiveram na Copasa a gente não conhecia nem a cor dos olhos deles não aparecia nem para nós deputados quanto mais para prefeito e para o povo agora a Copasa desde o ano passado está escrevendo uma nova história a Copasa hoje desde o ano passado que eu vou falar ela aumentou sim os investimentos ela vem aumentando investimentos mas o trabalho é árduo não vai ser fácil de consertar Minas Gerais não nós somos 853 municípios e a maioria dos municípios são municípios que tem dificuldade que passam por dificuldade e o povo é o povo sofrido mas hoje pelo menos gente nós temos um presidente consciente trabalhador e amigo dos prefeitos amigo do povo mineiro porque eu tenho visto tenho visto nas nossas reivindicações o tanto que ele tem lutado e tem feito por Minas Gerais fico feliz de você estar hoje na presidência brinquei que eu falei assim hoje estava brincando ele nem sei de onde que o Guilherme veio as meninas gritaram ele agora é de onde mesmo Júnior? a Lagoa da Prata mas não sabia mas eu queria que aproveitar a oportunidade o Eduardo está aqui mas na no mandato nosso passado junto com o Elismar Prado e o deputado na época que hoje é o nosso senador Cleitinho nós chegamos a fazer algumas audiências nessa casa também sobre essas questões da taxa da falta de água que essa nossa luta gente com aquela resolução da Arçai que nós não podemos aceitar porque eu falo que hoje já estou me sentindo mais do que contemplada com a fala do prefeito do Adriano dos deputados das deputadas fiquei super feliz então eu só queria completar uma coisa que nós não podemos deixar de falar e não podemos aceitar é essa taxa de esgoto que é cobrada e que nós não temos esse serviço que a gente hoje continua pagando por uma taxa de um serviço que nós não temos então o deputado federal Pinheirinho que é parceiro do mesmo partido lá do deputado Adriano está entrando com um projeto em Brasília porque aqui não adianta nós já recorremos ao Ministério Público às outras entidades nós não conseguimos mas a nossa luta agora é para tirar essa taxa porque para a gente pagar aquilo que realmente que é justo e que é o dever nosso então eu queria que hoje convidar convocar mesmo vocês para nós não deixarmos essa matéria morrer não nós temos que cobrar ir atrás dos nossos direitos e isso começa aqui é na casa do povo então vamos continuar a nossa luta pelo fim dessa taxa da rede de esgoto aonde não tem esse serviço no mais Guilherme eu quero te agradecer porque Rio Manso Beto mais de 25 anos faz essa reivindicação e foi retendido agora pelo Guilherme gente Rio Manso é uma cidade pequenininha uma cidade calorosa de um povo acolhedor e que fornece água para Belo Horizonte e falta água lá vocês imaginam a cidade ajusta abastecer a capital e lá falta água e agora nos últimos três meses o Guilherme está lá através da Copasa construindo um reservatório de 200 mil litros já colocou dois de 50 mil litros então eu queria pedir uma salva de palmas para o Guilherme e agradecê-lo aqui em público que você tem feito por lá fora os investimentos que eu não vou falar aqui em Sarzedo mais de 50 milhões Igarapé mais de 70 milhões Ibirité também a minha querida e amada cidade que foi licitada agora este ano também mais de 50 milhões mas ainda tem muito o que fazer sua caminhada é grande e pode ter certeza que nós estamos juntos com vocês aqui nessa caminhada e pode ter certeza que essa casa gente tem deputados comprometidos realmente com o povo mineiro muito obrigada a todos que Deus abençoe a todos vocês obrigado deputado Ione Pinheiro que faz parte da nossa família da família Pinheiro todos nós rio-casquenses são muito honrados e engrandecidos por vocês fazer parte da nossa história não só rio-casque como toda a nossa região toda a nossa Minas Gerais vocês fazem parte sim da boa política e você nada mais nada menos está representando uma família de nome de renome aqui nessa assembleia legislativa onde eu tenho o orgulho de ser amigo e colega da senhora nessa legislatura com a palavra o deputado estadual Ricardo Campos obrigado presidente nobre amigo deputado Adriano que é tudo isso que a deputada Ione colocou mesmo é um deputado amigo colega de todos nós e que tem ajudado a pautar os assuntos principalmente de interesse de quem mais precisa então parabéns pela audiência pública quero saudar aqui a deputada Ione o deputado Eduardo o deputado Vitório os deputados que passaram por aqui também cumprimentar a Amanda o Rafael e também o nosso prefeito o João Roberto que traz a realidade de quem está no dia a dia e que é o contratante e que é quem paga os efeitos da não prestação de serviço da Copaz no município quero saudar também o Guilherme mais pela sua trajetória pelo seu caráter pela sua seriedade que sempre conduziu seus espaços no governo creio que o Guilherme é servidor de carreira do estado e aí ele cumpre bem o papel de servidor e na Copaz não está sendo diferente lá ele está cumprindo bem o papel de servidor naquilo que o governo que quer privatizar a Copaz propõe para o povo e propõe o que nós estamos vivendo eu lamento muito gente eu que sou do norte de Minas sou de uma região muito pobre que infelizmente o governo tem a coragem de ir fazer entrega de medalhas no dia dos gerais que é um dia muito simbólico para todo o norte de Minas para o Jequitinhon para o Mucuri para o Noroeste fui agraciado inclusive na última medalha no dia 8 e esperava ouvir lá do governador vários investimentos para toda a região e eu digo assim é muito triste o que os seus municípios o que os nossos municípios do resto do estado tem passado com essa dita crise da seca crise do calor mas que nós vivemos é todo dia o povo do norte de Minas o povo do Jequitinhon e do Mucuri e do Noroeste sofre com a falta de água é todo dia e é preciso passar anos e anos para o governo vir anunciar programas para meramente ser anúncio para meramente ser cota orçamentária e ninguém vê execução e aí eu quero parabenizar o Adriano eu acho que a estadia de vocês aqui hoje é muito importante para mostrar o tanto que o estado tem que investir porque gente se a empresa é pública se é do estado é do povo e aí não tem que visar lucro não tem que visar ter lucro para fazer mais investimento e o que nós temos recebido de informações do Sindagua e de todos os trabalhadores da Copasa é que a Copasa tem usado a cota de manutenção como cota de investimento e manutenção gente não é mais do que a obrigação de garantir aquilo que já é prestado e a conta é paga por nós então aqui presidente eu fico muito triste em saber que para discutir a falta de água do Norte de Minas do Jequitião e do Mucuri do povo pobre dos distritos mais de 300 distritos possuem contrato de programa assinado com a Copasa há mais de 20 anos e até hoje não tem uma gota d'água da Copasa e aí eu apresento para vocês é São João da Lagoa lá em São João da Ponte que é Simão Campos é Iandutiba lá em Manga é Bem Querer que agora está tendo água da Copasa mas sempre faltando lá em Riachos Machados são diversos distritos é Mucém é São Bento lá em Mirabela é os distritos que assim como nós sabemos sofrem com a falta de água e a Copasa todo ano anuncia capacidade de gestão melhoria da Copasa quase um bilhão de reais de lucro para ir para a bolsa de acionista então eu aqui quero parabenizar o deputado Adriano por essa agenda porque infelizmente tudo que foi falado pelos deputados da base aqui ocorre mesmo da parte deles são bem recebidos os encaminhamentos são dados mas quando não tem um alinhamento político com o governador até para ir em uma gerência regional da Copasa a gerente não nos recebe alegando que tem que ter autorização de uma secretária do presidente vocês precisam ver o nível da coisa e é público gente então nós queremos somar queremos trazer para essa casa aqui e aí eu não vou deixar de esconder para vocês há mais de oito meses eu aprovei requerimentos em outras comissões para trazer o presidente da Copasa aqui mas nunca veio que bom que veio hoje que bom que é um cara muito capaz é um cara que parece e demonstra ter um comprometimento com o poder público e eu acho que daqui nós podemos sair com bons compromissos por exemplo de levar para o conselho de administração da Copasa que no mínimo 50% do lucro da Copasa seja revertido em obras em investimento para as suas cidades para as nossas cidades para os nossos distritos e que ao invés de só ficar falando que tem que cumprir a liberação da açaí a açaí também é do povo gente é do Estado que possamos aprovar 20% 30% do lucro líquido da Copasa para subsídio para diminuir esse aumento como é que você tem aumento de conta onde não tem nem água e aí eu faço aqui a minha queixa e aí faço aqui também o contraponto a um monte de fala que foi dito aqui em outros governos foram feitos investimentos sim na proporção da capacidade que era possível no governo que eu participei por exemplo e eu estive lá na Copasa um governo que não tinha dinheiro para investir em nada porque todo mês pagava 4 bilhões de reais da dívida com a União então nós temos condições de fazer muito mais eu acho que é muito importante essa audiência como eu bem coloquei para o presidente Adriano para os demais colegas deputados vamos encaminhar aqui então dos nossos encaminhamentos uma deliberação pedindo a Copasa para que aprove no seu conselho que parte desse lucro seja investido imediatamente nas obras de acesso de água a água tratada de qualidade para os distritos para as cidades principalmente gente as pequenas cidades porque quem paga a conta são as grandes cidades nós sabemos que o lucro da Copasa é em detrimento das contas pagas e aí quem se paga é quem tem mais condição de vida e eu lamento muito lamento a falta de água nas nossas cidades principalmente nas cidades que hoje estão sofrendo porque eu já choro a vida toda não ter água nos meus distritos nas minhas cidades que eu percorro no norte de Minas então eu queria muito que nós pudéssemos sair daqui com boas notícias que vai ampliar o Universaliza Minas para a comunidade de Poções da Estragemã da Ponte para os distritos do norte de Minas de Aquitinhonha e ontem nós debatemos o mesmo assunto aqui com relação a Copanó que é uma subsidiária da Copasa que o Estado não investe um centavo sequer além daquilo que deveria e aí nós vimos lá no Jequitinhonha no Mucuri diversos municípios com 10 com 15 20 mil habitantes sem água de qualidade e sofrendo mais ainda se a grande das grandes cidades se as cidades com alto IDH e com condição de vida melhor estão sofrendo vocês imaginem nós do sertão nós geraizeiros mas o choro é nosso é coletivo e nós queremos que seja tratado com equidade que a Copasa ao invés de pegar esse um bilhão de reais que aproxima o lucro líquido dela invista atenda os municípios faça cumprir os contratos de programas que ferem a defesa do consumidor fere a defesa do consumidor para os municípios e mais ainda para quem mais precisa então presidente parabeniza a comissão pela audiência e conto com seu apoio para que o nosso presidente da Copasa possa atender as demandas dos nossos municípios muito obrigado presidente eu que agradeço amigo deputado Ricardo Campos pela participação esse grande parlamentar do Norte de Minas do Estado de Minas Gerais que chega a essa casa nesse mandato juntamente com a minha pessoa e que tenho muito orgulho de participar de comissões de Brenário e você pode ser ter um futuro brilhante antes de passar a palavra para os inscritos para os participantes vou passar a palavra ao deputado Eduardo Azevedo para fazer as considerações finais dele boa tarde presidente te agradecer mais uma vez pela oportunidade boa tarde para todos que estão aqui presidente Guilherme é um prazer ter você aqui e antes de deixar minha fala eu só queria te entregar esses dois ofícios que eu recebi do meu gabinete que era do pessoal de São Joaquim de Bicas região metropolitana e Igarapé onde se trata de um problema recorrente de falta de água em alguns bairros queria que o senhor pudesse olhar com atenção levar para a Joyce também que sempre tem nos dado esse retorno e eu fico aguardando o retorno do senhor em breve fato é que eu não queria estar na pele do Guilherme entendeu o Guilherme tem um abacaxi para descascar que a gente não consegue nem mensurar o tamanho dele foi falado aqui por todos que nos antecederam especialmente pelo Elismar que não é de hoje que ele vem cobrando isso cobrou de governo anterior de governo passado e o Guilherme assumiu com a melhor boa vontade em tentar reestruturar a empresa isso a gente sabe só que isso não acontece da noite para o dia e a tendência que nós vemos aqui eu acho que a gente precisa ser um pouco mais objetivo e eu sempre tenho tocado e colocado essa questão em pauta porque quando você pega a questão da Copasa da Semig também que acabam trabalhando juntos 99% da população não está satisfeita com o serviço prestado por essas empresas e infelizmente há-se uma cultura existe uma cultura de delegar grandes funções para o Estado você pega as funções do Estado gente o Estado ele é ineficiente naquilo que ele faz me prova onde segurança pública funciona 100% saúde funciona 100% educação funciona 100% é sempre problema em cima de problema então eu sou a favor de quanto mais você poder otimizar o trabalho de Estado melhor é porque os problemas que a gente vivencia estou falando aqui com vários vereadores o prefeito sabe os problemas reais estão no município não vai bater na minha porta na porta do deputado na porta do Guilherme não bate na porta do vereador e do prefeito então a gente tem que ser prático e melhorar esse atendimento e essa qualidade para a população a história se repete foi falado aqui eu estou no primeiro mandato eu já estou vendo todo mundo falar e falar e falar a respeito do péssimo serviço da Copasa e o que mais me preocupa ainda é o que está ventilando por trás aí se hoje o serviço da Copasa infelizmente é ruim vocês já imaginaram se acontecer a proposta que eles estão querendo fazer que é federalizar essa empresa misericórdia isso vai virar um caos se federalizar a Copasa federalizar a Semig vai acabar é tudo vai sucatear tudo você pega aí as gestões anteriores antes do governo Zema não estou falando que o governo Zema está 100% perfeito não tem muita coisa para melhorar mas se você pegar a gestão anterior do pimenta ela acabou com Minas Gerais agora já parou para pensar se isso cair na mão novamente do governo federal que caos que vai virar o nosso estado porque o que o governo federal sabe é simplesmente virar cabide de emprego e esquema de corrupção então eu não sei porque a turma tem tanta resistência quando eu falei o que eu queria fazer nas minhas considerações finais no meu modo de entender eu não vejo outro caminho a não ser privatizar tem que privatizar gente vai abrir espaço para investimento dentro do estado pessoal vendo que é narrativo ah vai aumentar a tarifa gente por favor vou lembrar para vocês de uma coisa simples que eu vivenciei que a maioria de vocês vivenciaram era na época da telefonia quando tinha-se o monopólio da telefonia você precisava de um telefone celular você tinha que pagar para ter a linha você precisava de um telefone fixe você tinha que pagar para aquilo hoje não hoje é acessível a toda a população óbvio que a Xemiga e a Copa são os serviços essenciais mas se o estado está sendo ineficiente a melhor situação hoje que a gente precisa tomar é privatizar e eu não entendo porque essa turma tem tanta resistência quanto a isso porque quando você vai privatizar você vai abrir espaço para a competitividade vai ofertar serviço melhor para a população que está lá na frente sofrendo então a gente tem que partir para esse ponto para esse pressuposto eu endosso o que o Elismar falou ele está cobrando isso não só do governo de Zemanuê cobrou isso de governos anteriores então isso vai continuar arrastando essa falta de investimento essa precarização vai continuar arrastando e quem paga o pato é quem? é a população que está lá na ponta então Guilherme desejo sucesso para você para toda a sua equipe frente a essa empreitada e a gente precisa tomar uma atitude mais séria nesse ponto e fazer qual a isso essa empresa que é uma empresa de Minas Gerais uma empresa estatal do patrimônio público ela jamais pode chegar para o governo federal porque se ela chegar quem vai pagar o pato é a população eu peço aqui licença para vocês que eu tenho uma agenda em Divinópolis agora e coloco mais uma vez reintegro o nosso trabalho à disposição de sempre trazer soluções plausíveis para poder impactar e melhorar a vida de cada cidadão mineiro em especial para vocês que estão aqui representando essa grande parte da população obrigado gente obrigado deputado Eduardo Azevedo grande amigo grande irmão grande entusiasta dessa comissão onde eu tenho muito respeito e gratidão e orgulho de fazer parte dessa vigésima legislatura do nosso primeiro mandato quero passar agora para os convidados Amanda de Campos Nascimento coordenadora operacional da agência curadora do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário de Minas Gerais boa tarde boa tarde a todos a gente veio a pedido estar presente nessa audiência que é muito importante para debater um assunto tão tão em voga atualmente que é a falta d'água na região metropolitana bom eu como servidora da Arsai eu estou como coordenadora de fiscalização e regulação operacional e a gente é responsável por fiscalizar e regular a qualidade dos serviços prestados pelos prestadores no caso Copasa e Copanor bom nosso trabalho é muito árduo a gente tenta fazer ele da melhor maneira possível só que é um trabalho muito que demanda muita gente por que são 643 municípios regulados pela Arsai então a gente precisa se desdobrar para tentar estar presente em todos os municípios e batalhar com vocês para ter a qualidade desse serviço prestado que é um trabalho nesses últimos dias a gente esteve presente em oito municípios muitos dos que foram falados né Igarapé Pelo Deupoldo Santa Luzia da região metropolitana para averiguar para averiguar o que estava acontecendo com o serviço prestado pela Copasa e lá nos agentes eles fiscalizam todas as estruturas a qualidade das estruturas a qualidade dos serviços prestados a pressão da rede e tudo que não está a contento gera uma infração para a gente poder atuar em cima disso e cobrar do prestador que aquele serviço seja prestado contento entenda aqui que aqui colocar a justificativa de um alto consumo o calor isso não é aceito pela Arçai nós somos uma já em regulador e a gente regula aquele serviço e ele precisa ser justificado caso não seja não esteja sendo prestado a contento porque a gente é baseado no no princípio perfeito que a gente precisa estar atento que é o de dar continuidade então o calor ele pode estar muito mas ele não ele não seria justificativo para aquele serviço não ocorrer então diante disso a gente manda nossos fiscais a gente está atento e a gente tenta com vocês lutar por esse por essa continuidade desse serviço uma coisa que foi falada aqui que eu acho que vale muito a pena colocar é que tanto como essa adiância pública que vocês vêm aqui estão presentes para debater para tirar as dúvidas para a gente cobrar as ações a Arçai também ela promove várias audiências que normalmente elas dão vazias porque não se tem interesse em debater a resolução o dia a dia dos normativos a fiscalização que é uma coisa que todos deveriam estar atentos para a gente conseguir construir juntos essa melhor conduta de como a gente deve organizar esse serviço prestar esse serviço de qualidade dos prestadores então eu deixo aqui já colocaram a brecha que vocês fiquem mais atentos que a gente manda ofício para as prefeituras a gente anuncia no site anuncia nas redes sociais sempre que tem essas oportunidades que vocês as aproveitem e estejam com a gente para a gente conseguir prestar o melhor serviço possível bom eu não elaborei nenhuma apresentação eu estou aqui para debater com vocês tirar dúvida e disponível para qualquer maior informação ok é isso senhores obrigado muito obrigado Amanda passa a palavra agora para Rafael Guzmão Dias vice-presidente da comissão de defesa consumidor da OAB Minas Gerais boa tarde a todos deputado André Alvarenga presidente dessa comissão Guilherme presidente da Copasa vereador Roberto Crescensi da minha cidade Teoflotone a quem eu cumprimento todos aqui dessa plateia sou residente em Teoflotone a pedido e agradecer de antemão a OAB Minas Gerais na pessoa do doutor Tiago presidente da comissão de defesa do consumidor da OAB Minas Gerais que me incumbiu nessa missão que me incumbiu representar essa instituição que muito me honra falar sobre Adriano deputado Adriano me permita chamá-lo assim falar um pouco da defesa do consumidor e falar do que se diz respeito a prestação de serviço público principalmente água e saneamento é algo que ao mesmo tempo que me é confortável porque sou advindo de Procon fui diretor de Procon e do fórum dos Procons mineiros por mais de uma década há três mandatos compõem a comissão de defesa do consumidor da OAB e agora estando vice-presidente e sendo como o deputado Ricardo alertou lá do Vale do Mucuri do Mário de Aquitinhonha a gente apenas duras sofre com o que vem acontecendo e com o que é o dia a dia do cidadão daquela região ao Guilherme eu fiquei surpreso fiquei feliz com a apresentação da Copasa muito bonita plausível com bastante investimento bastante justificada com números perfeitos assim como em toda reunião do sistema estadual de defesa do consumidor quando o diretor de Procon participava nada mais é do que uma apresentação institucional para demonstrar números crescentes com exponenciais e com progresso contudo em nenhuma delas seja da Copasa da Semig da Telemar da Avivo de qualquer instituição que sentava a mesa dos Procons e dos consumidores eu nunca vi por exemplo o número de os números referentes às plataformas de atendimento a público a consumidor consumidor.gov Proconsumidor o índice de reclamação no seu saque na sua ouvidoria nos Procons do Estado de Minas Gerais o índice de resolução o índice de reclamação que gerou processo administrativo o índice de processo administrativo que gerou multa e o processo sancionador que os Procons de Minas são um dos que mais atuam e em Minas Gerais a gente tem uma uma ótima é um Estado sui generis assim no Brasil são três e aí eu vou citar Minas que o Procon estadual é vinculado ao Ministério Público de Minas Gerais a ocasião que a gente pula uma etapa do gestor encaminhar ao MP e o MP já está com o documento na mão para tentar o procedimento seja ele investigativo seja ele sancionador seja o procedimento judicial então assim um pedido que eu faço para ser atendido com carinho a todos aqueles que dependem e que façam as suas apresentações institucionais que coloquem os números de atendimento aos órgãos de defesa do consumidor porque eu nunca vi falar um pouco o deputado deputado Maria Clara que esteve aqui antes me antecedendo deputado Ricardo comentando aqui também a respeito dos contratos de concessão e aí a gente tem que atribuir me perdoem se eu fugir um pouco daquilo que me foi proposto deputado Adriano mas como defensor do consumidor e sobe na veia a gente há mais de uma década defende o consumidor seja da forma que for então em algumas falas eu assumo a total responsabilidade porque aqui a gente responde e atende pela instituição ou a bem então a gente tem que falar como uma fala pessoal eu assumo a inteira responsabilidade pelo que eu falo e por isso a gente tem que dizer que os contratos de concessão com os municípios por muito estão superados devem ser renovados as contrapartidas por parte da concessionária não são cumpridos existem municípios e aí o vereador Roberto em Teoflotone pode me alertar se eu estiver errado mas em Teoflotone por exemplo o contrato não está vigente precisa ser renovado precisa ser revisto então a oportunidade desta casa alertar os seus prefeitos alertar os seus apoiadores alertar os gestores municipais quanto as contrapartidas se são ou não cumpridas porque também trazer a Copasa a uma mesa de debate e o prefeito o gestor municipal na hora de dar a canetada de assumir a sua responsabilidade e não o fizer a gente vai ficar aqui a gente fala no Procon enxugando o gelo a deputada Ione Pinheiro ela foi muito feliz e a gente já trabalhou assessorando a questão no que se diz respeito a projetos envolvendo uma decisão em Brasília no STJ que trata de forma que a lei de esgotamento sanitário ela sobrepõe ao código de defesa do consumidor e é nessa lei que se baseia as concessionárias para cobrar esgoto sem que haja esgoto tratado sem que haja o esgoto devidamente coletado e sobrepor o código de defesa do consumidor um microsistema uma lei de uma norma de ordem pública de interesse social é no mínimo teratológico o Elismar como eu disse o deputado Elismar Prato falou que está há 20 anos falando disso e há essa casa o alerta que eu já vi que está tendo essa discussão na outra concessionária no que se diz respeito à negativa por parte do CEMIG em ligar a energia solar nos cidadãos mineiros sobre o argumento fajuto da inversão de fluxo de que vai sobrecarregar a rede elétrica se ela é concessionária assim como a Copasa a gente está dizendo aqui que precisa melhorar a sua rede que precisa adequar para ter uma prestação de serviço pública efetiva eficiente contínua a outra concessionária que não é o tema mas me permita esse parêntese também deve assim o fazer porque para o pequeno integrador microempresário da região de Minas Gerais que quer vender sua energia solar não pode mas para a CEMIG sim que é uma subsidiária da própria CEMIG se liga a energia solar a deputada Salvingano Nayara presidente Adriano me falou da operação abre buraco não é a gente acostumado a favada tapa buraco mas no interior abre buraco é ver uma rua calçada asfaltada se busca trabalhar na rede eu acho que o melhoramento da rede é devido é importante é necessário mas a prestação de serviço uma das suas características um dos seus princípios é a eficiência então deverá deixar pelo menos estatus quo pelo menos do jeito que ele estava é sempre pior falar sobre regulação e falar de uma prestação de serviço da Copasa porque também eu só vi a apresentação da região metropolitana eu estou a 460 km da capital com todo respeito mas me interessa eu ver como que é a atuação lá em Teoflotone Potela Dainha Setubinha Capelinha Montes Claros Araçuaí Novo Cruzeiro que a gente viu a região metropolitana e eu venho escutando isso desde a época que era dirigente de Procon a região metropolitana ele pega um circular ele está dentro da diretoria dos órgãos está aqui dentro dessa casa mas muito mais do que isso a gente precisa se preocupar com a ponta a gente costumava brincar com o chão de fábrica com as pessoas que labutam e trabalham de forma íntegra e aí eu estou aqui me rendendo uma homenagem a todos os servidores que estão lá naquela região que se desdobram para tentar minimizar já o caos instalado por lá para a Arçai a gente trabalha essa questão de regulação estamos lado a lado falar de normatização falar da Arçai aí uma opinião bem pessoal porque eu penso que no Brasil a gente não tem agência reguladora mas sim desreguladora foi dito aqui se eu não me engano pelo Elismar que são advogados das empresas e assim atuam e aí eu vou dizer por um motivo a normatização qual que é a competência de uma agência reguladora regular regular o mercado regular a atuação e quando se cria regulação instrução normativa resolução que contraria os preceitos constitucionais do código de defesa do consumidor você está contrariando aquilo que se foi proposto na sua criação desde o seu nascituro participar e aí uma sugestão na verdade deveria ser um melhoramento técnico melhoramento técnico legislativo em outras palavras a agência reguladora ela tem a incumbência ao meu modo de ver que ao regular criar normas que expliquem que esmiúcem que tentem facilitar a vida do aplicador da lei ao que tentou o legislador quando criou a lei é como se fosse um comentário ao que fala a lei é para isso que serve a resolução e não para contrariar o que fala a lei e não para combater divergir com o que fala a lei e o que a gente tem visto no serviço público e não só de água e abastecimento a gente viu agora e aí eu acabei de citar a resolução 1000 artigo 73 da Enel que favorece a SEMIG de todas as formas contrariando os pequenos integradores e aí uma sugestão a Arsai que diz que dado o estado de Minas Gerais e a gente sabe disso é maior do que a França é um estado continental é muito grande que se cria uma base em cada região do estado tem condição de ter um escritório tem condição de ter um assessor de ter uma pessoa competente para tal mas que não seja do mercado que seja assim como eu qualquer outro para os colegas que conheça a defesa do consumidor que saiba quais são as dores do cidadão e que conheça a sua região não adianta o Rafael sair de Teoflotone e ir lá para a região do Triângulo Mineiro para ser um membro da Arsai para tentar trabalhar eu não conheço a região lá a gente precisa valorizar cada região do nosso estado já que ele tem essa capilaridade e valorizar cada um na sua região na sua casa no seu terreiro a fim de que ele consiga orientar e fazer o que é o objetivo de uma agência reguladora nada mais é do que apoiar e trabalhar o melhoramento já estou finalizando a audiência pública promovida fizeram em Teoflotone não acatou nenhuma demanda proposta pela população inclusive eu fiz algumas foi para discutir a revisão tarifária a revisão já estava com a tabela pronta e ela foi aplicada então há uma exigência legal de se realizar audiência pública por parte da agência mas dali não se toma decisão nenhuma diferente daquilo que já foi deliberado entre os membros das companhias e das agências reguladoras eu posso estar muito equivocado uma opinião pessoal e uma percepção que eu tenho ao ler o que está escrito nas demandas das agências das audiências públicas e aquilo que sai na resolução logo depois na renovação tarifária e por fim apenas uma correção ao deputado Ricardo Campos me permita deputado a maior prestação de serviço nos municípios de 15, 20 mil habitantes de Oflotone tem 150 e todo dia a gente recebe quando eu anunciei que estaria aqui em grupo de WhatsApp eu devo ter recebido umas 15, 20, 30 mensagens de impropriedade na prestação de serviço de água da cor de um refrigerante da cor de um com barro e o que me entristece e o que eu acho que é a força dessa casa ela é muito é a casa do povo ela é muito forte e o que me entristece é ver é que instituições que pregam e que querem resolver a demanda e eu vou citar um caso de Teófilo Otone enquanto diretor de Procon a Copasa foi multada em 3 milhões de reais pelo excesso de alumínio na água em todo o município em toda a rede quem assinou a decisão municipal mesmo a contra gosto de alguns foi esse que vos fala na condição de diretor e ela está judicializada a Copasa está fazendo de tudo o depósito já foi feito e está se judicializando será que se ela quisesse resolver isso ela estaria judicializando há 5 anos essa multa ou ela estaria sugerindo ao município ao poder judiciário que esses 3 milhões sejam jogados numa implementação de melhoramento da rede da estação de tratamento que até hoje não está 100% concluída então são questionamentos que a gente precisa fazer e imputar também a responsabilidade ao judiciário que quando se decidir de forma favorável ao consumidor e um recado muito direto para eu concluir deputados e aqui presentes é que falta de água na casa e água imprópria não pode ser nunca considerado como a gente tem visto mérito de sabor mero aborrecimento cotidiano é sim um dano indenizável na mais alta magnitude porque fere o maior bem jurídico tutelado pelo direito que é a vida humana muito obrigado pela oportunidade obrigado Rafael Guzmão que com certeza foi muito válido a sua participação o seu conhecimento e esta comissão na pessoa do presidente todos os membros deixam de portas abertas para você para mim para todos que representam todos nós 21 milhões de mineiros e mineiras solicitam os interessados em fazer o uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria dessa comissão cada escrito vão ter três minutos para a sua intervenção deixar claro pessoal que os três minutos aqui é só a norma da casa mas vocês vão ficar à vontade a casa é sua a comissão é de vocês e nós viemos aqui hoje é para ouvir a demanda de vocês nosso presidente está aqui para ouvir a demanda de vocês e sem vocês essa audiência pública jamais existiria jamais teria sentido então a vocês a minha terna gratidão e respeito e tenho certeza que todos nós dessa comissão o presidente da comparsa está muito honrado com a presença de cada um sabemos o sacrifício que é sair do interior e vir capital mineira hoje estada cheia estada perigosa vários aí passaram pela 381 a nossa rodovia da morte infelizmente mas vieram aqui representar o seu povo a sua gente e é isso que estamos fazendo aqui então sim o tempo nosso é o tempo de vocês os tempos seus é o tempo nosso porque aliás todos nós que estamos aqui são servidores públicos e trabalhando pelo povo de Minas Gerais com a palavra o vereador de Alvinópolis Ivan Silva boa noite senhor presidente dessa comissão deputado Adriano Alvarenga cumprimento a todos da mesa e todos mineiros aqui presentes unidos na mesma causa que é um abastecimento de água perfeita para a nossa cidade meu nome é Ivan eu sou da cidade de Alvinópolis e quero agradecer deputado pela oportunidade de poder estar aqui de trazer o grito de socorro da minha cidade contra os próximos serviços que a Copasa tem emprestado no meu município a Copasa tem um contrato de concessão pública senhor presidente desde 1997 com a nossa cidade de Alvinópolis e de lá para cá nós nunca tivemos água tratada e nem de qualidade do nosso município investimentos são poucos a quase nenhum a Copasa quando assumiu o nosso município ela assumiu toda a estrutura que já existia estação de tratamento distribuição de água para se ter ideia a Copasa ela não investiu no nosso município sequer no sistema de captação de água não tem nenhum investimento desde 1997 a qual desde quando ela assumiu o nosso município para vocês terem ideia nós ainda temos rede de destruição de água em tubos de ferro onde se você pegar um tubo de 50 milímetros ele não passa mais do que meia polegada de água porque o resto é ferrugem em toda tubulação de lá para cá investimentos que a Copasa dizem que tem feito são manutenções meras manutenções para poder fornecer o serviço aos alvinopolenses e aqui quero pedir trouxe algumas imagens de alvinopolenses e peço ao senhor senhor presidente para confirmar as minhas falas que o senhor mande fazer um levantamento da minha cidade se o senhor não tiver uma insatisfação de 100% dos moradores dos alvinopolenses não será diferente e quero aqui que a casa mostre alguns vídeos e fotos que eu trouxe da minha cidade aquela foto de uma moradora a qual me enviou dentro de uma máquina de lavar e eu pergunto ao senhor presidente será que a gente consegue lavar uma roupa com aquela água será que uma moradora consegue fazer uma alimentação aquilo é uma panela da cozinha será que consegue será que os diretores da Copasa se alimentariam e não falo para o senhor senhor presidente falo em geral com a empresa será que daria para alimentar com uma alimentação feita com água daquela olha ali ali está a data está o litro onde as pessoas escolhem continue copo de água pode continuar um tanque das casas pode continuar e aqui queria muito que o senhor ali ó nos vídeos saindo das torneiras oi gente aqui beleza mostrar para vocês aqui a água da Copasa que nós bebemos acabou de abrir aqui ó olha para vocês ver a cor está saindo olha não estou falando vai fechar lá está rodando aí o relógio olha para vocês ver a conta está aqui a conta chega vamos dar nada que a água que nós bebemos é essa bom pessoal para vocês verem que as informações as quais eu trago aqui nessa casa são informações verídicas ali é uma água que sai direto do cavalete da Copasa ele pegou direto e fechou e abriu nas torneiras e aqui senhor presidente eu queria fazer para o senhor algumas perguntas em nome dos ovunopolenses e eu posso dizer que eu tenho a grata oportunidade de não ser um usuário da Copasa graças a Deus eu não utilizo essa água de má qualidade que a Copasa oferece na minha cidade e quero perguntar ao senhor se eu pudesse responder para os ovunopolenses que eu nada mais sou do que um um mero instrumento de trazer as perguntas da minha comunidade tive a oportunidade de ser eleito vereador para trazer as demandas e queria aqui perguntar ao senhor se eu puder responder se eu quiser responder unitariamente ou quiser responder são poucas perguntas e eu perguntaria ao senhor senhor presidente é normal o fornecimento de uma água naquela condição aos contribuintes da Copasa não vereador eu vi que nas falas do senhor o senhor sempre cita a região metropolitana e os grandes centros e não vi em momento algum o senhor citar investimentos nas cidades menores eu posso dizer para o senhor aqui um dado de 2020 a qual eu estive secretário de governo na prefeitura do meu município e tive acesso a dados onde a Copasa mesmo apresentando um investimento de mais de um milhão de reais investimento esse que eu digo que não é investimento é manutenção se eu forneço água se eu sou taxista se eu coloquei gasolina no meu carro e eu não investi eu tenho que colocar gasolina para poder fazer a corrida se a Copasa ela tem que dar manutenção para fornecer água não é investimento ela apresentou um investimento na nossa cidade de um milhão de reais e mesmo assim ela ainda obteve um lucro líquido de mais de meio milhão de reais quando nossa cidade senhor presidente terá investimento por parte da Copasa o senhor tem essa resposta há algum levantamento ou o senhor pode trazer essa resposta para nós posteriormente é um grito de socorro que eu estou dizendo ao senhor senhor presidente perfeito senhor vereador primeiro eu acho que vale destacar que na apresentação eu trouxe de forma ilustrativa a região metropolitana muito em função da alta de temperatura que de fato na região metropolitana naquele momento eu estava falando daquelas duas semanas demandaram ou melhor dizendo provocaram um desabastecimento mais agudo e acentuado naquele momento do que no próprio interior do estado o que não quer dizer e eu citei vários municípios aqui que estão recebendo investimentos da companhia inclusive no interior do estado em relação a Alvinópolis como você bem disse nós herdamos vamos dizer assim ou assumimos uma concessão com tubulação de ferro fundido e de 19 para cá de 2019 para cá a companhia já fez substituição de alguns quilômetros de rede ferro fundido por tubulação mais adequada isso eu tenho os dados aqui e o que eu tenho a dizer para a Alvinópolis e que a companhia já me adiantou é que já está em fase de elaboração de projeto as melhorias tanto na captação quanto no tratamento e adução principalmente para diminuir a intermitência nos bairros austro-de-Alvinópolis que eu sei que existem então isso já está em fase de projeto dentro da companhia e aí conforme eu conversei aqui com o deputado Adriano estou anotando todas as demandas todos os apontamentos aqui mas a assembleia também vai nos disponibilizar a listagem de todos que estavam para que depois deputado Adriano a gente possa responder e aí da forma como o senhor melhor achar através da comissão ou diretamente aos prefeitos sobre as nossas respostas em relação aos problemas e as propostas e projetos que já estejam em andamento ou que sejam colocadas como prioridade a partir das argumentações mas hoje para Alvinópolis nós já temos na área de projetos a avaliação ou a elaboração do projeto para melhoria na captação e estrutura de tratamento e a adução principalmente para intermitências dos bairros se não estou equivocado muito possivelmente a cortuva dessa água deva ser inclusive ainda da existência de tubulação de ferro no município e o que cabe a mim eu já coloco aqui vou pedir a substituição ou que seja acelerada a substituição dessas tubulações para minimizar porque realmente não é algo que segue os padrões de qualidade da companhia não é algo que a gente deveria estar entregando para vocês vou sair daqui senhor presidente confiando nas palavras do senhor mas essas mesmas palavras que eu ouço aqui hoje do presidente são as mesmas que eu ouvi lá quando assumi o mandato de vereador em 2021 onde nós tivemos presente na câmara o diretor regional da Copasa e o mesmo com as mesmas palavras infelizmente a gente tem vindo de ano a ano com as mesmas informações que vão haver esses investimentos e os investimentos nunca chegam o que chega é a água suja na torneira e muitas vezes dela que nem tão pouco chega a água nós temos bairro na nossa cidade e não é no período de calor nessa onda de calor que tivemos nós tivemos bairro na nossa cidade inclusive ontem eu recebi aqui reclamação de um morador onde havia três dias que não havia água na casa então não é a onda de calor é realmente a falta de investimento e mais uma pergunta para o senhor senhor presidente a Copasa ela renovou o contrato de concessão com alguns municípios e aqui eu posso dizer com o município de Alvinópolis onde o contrato ele tinha vigência até o ano de 2028 e foi renovado as escondidas e a toque de caixa porque eu entendo que um contrato de concessão principalmente por um período tão longo ela deveria ter sido consultado à comunidade à cidade ou que tão pouco à câmara dos vereadores então nós tivemos um contrato prorrogado até o ano de 2052 nós teremos na nossa cidade ainda esse desserviço da Copasa até 2052 eu queria perguntar ao senhor senhor presidente por que que nesse contrato da mesma forma que houve esse interesse da Copasa em renovar esse contrato as pressas porque na verdade ele não estava vencido se nós temos um contrato com vigência até 2028 por que que nós tivemos essa pressa em renovar e no mais nós não colocamos nele nada de investimento nós não colocamos um artigo nele onde obrigaria a Copasa a fazer nenhum tipo de investimento então queria saber do senhor eu sei que o senhor vai explicar que a questão do novo marco regulatório mas por que não colocar nele algum investimento simplesmente aditou-se um baraco e disse olha a partir de agora o nosso contrato terá vigência até 2052 qual foi esse motivo qual foi a motivação dessa renovação tão às pressas de antecipar esse vencimento e renovar o exemplo da minha cidade de Alvonopo até 2052 acho importante também esclarecer vereador primeiro consigo te explicar toda a lógica jurídica e do momento mas foi uma situação ocorrida antes da minha chegada na companhia mas o que aconteceu ali entre 2020 e 2021 a companhia tinha um prazo legal junto a agência reguladora tanto estadual quanto federal de apresentar a sua comprovação da capacidade econômica financeira conforme o novo marco do saneamento e nessa comprovação da capacidade econômica financeira foi ofertado aos municípios ofertado nada unilateral nem de forma obrigatória a atualização de seus contratos com a inserção nos seus contratos das metas de universalização conforme previsto no novo marco de saneamento e acoplado a isso ou decorrente disso com a inclusão das metas a possibilidade de prorrogação dos contratos até o ano de 2052 conforme foi o entendimento jurídico da companhia suportado não apenas por entendimento jurídico interno mas por pareceres externos aquela época então o que eu te digo é que não foi uma mera prorrogação do prazo foram inseridos nos contratos a necessidade e a obrigatoriedade que a companhia cumpra com todas as metas previstas no novo marco de saneamento conforme entendimento entre as duas partes entre concessionária e poder concedente naquele momento então tem um termo de atualização muito provavelmente assinado pelo prefeito o senhor está me dizendo que isso foi assinado no município no qual a Copasa se compromete com todas as metas de universalização seja em qualidade quantidade em percentual redução de perdas tudo aquilo que a legislação nos obriga e em contrapartida o município ofertou a Copasa naquele momento a postergação do seu vencimento até 2052 essa foi a lógica daquele momento e porque foi feito nesse momento porque era o único momento em que isso poderia ser feito dessa forma e com essa justificativa que era o prazo da lei federal para a comprovação da capacidade econômica financeira da companhia entendeu peço ao senhor senhor presidente para depois num caso olha o caso de Alvinópolis o contrato realmente não prevê isso que nós estamos aqui ele prevê meramente algumas nenhum detalhe nenhum de investimento e e o que fica o que sobra para nós alvinopolenses não é a primeira vez que que eu faço parte que reúno com algum representante da Copasa não é nada contra o presidente mas é contra a companhia que presta um desserviço na nossa comunidade para vocês terem ideia na minha cidade senhor presidente nós temos um escritório da Copasa que só abre de 10 a meio dia como que o cidadão vai poder ter acesso fazer uma reclamação no escritório onde que ele abre de 10 a meio dia nós não conseguimos acesso a ninguém a diretora regional da Copasa que fica lá na cidade de Caratinga não respeita sequer o legislativo da nossa cidade porque o consumidor da Copasa que dá lucro para a Copasa para pagar o salário do diretor para pagar o salário do gerente regional não bate na porta deles bate na porta da minha casa na porta da casa do prefeito na porta da casa do deputado mas não bate na porta da casa deles então fica cômodo não ter um escritório de porta aberta para não receber essas reclamações e aqui senhor presidente e deixo aqui ao deputado Adriano Alvarenga peço a ele deputado estou te pedindo um grito de socorro não vamos deixar morrer aqui hoje simplesmente nessa audiência pública o caso de Alvinopo o caso de Alvinopo é sério porém ninguém tem levado a sério começa desde o prefeito e vai até a Copasa ninguém leva a sério o que a população alvinopolense tem passado e lá já chegou conta que chama atenção presidente nós já temos conta com data de vencimento para o dia 5 de 2 de 2024 na mão do consumidor da Copasa mas água na torneira não tem e quando chega imprópria para consumo então deputado me ajude ouça esse grito de socorro de Alvinopolis para que juntos nós possamos solucionar de vez esse problema da Copasa muito obrigado pela participação e obrigado por me dar essa oportunidade aqui nessa comissão parabéns amigo vereador Ivan e uma coisa pessoal e uma coisa Ivan todos vocês que vieram do interior já conversei aqui com o nosso presidente da Copasa doutor Guilherme tenho certeza que hoje nós temos o presidente de diretoria séria honradora dos seus compromissos e todas as demandas trazidas por vocês nessa audiência vão ser resolvidas quem me conhece sabe eu não faço nada para julgar para a plateia eu faço as coisas para trazer resultado não para o deputado Adriano Avarenga mas sim para a população do nosso interior da nossa em Minas Gerais então tem um compromisso entre eu e o Guilherme que fizemos aqui de todas as demandas trazido nessa casa em respeito ao nosso presidente Tadeu todos os deputados e deputadas em respeito da instituição Copasa vamos sim dar soluções efetivas para a nossa população passa a palavra agora para Roger vereador do município de Belavis de Minas boa tarde a todos boa tarde ao presidente da comissão Adriano Avarenga em nome dele eu cumprimento todos presentes aqui eu venho em nome dos munícipes de Bela Vista de Minas que tem sofrido a cada chuva a cada momento de um vendaval em Bela Vista com o sofrimento de tratamento de água no nosso município eu como eu sou um vereador na cidade que tem o costume de atender meu telefone seja durante o dia ou a noite eu recebo muitas reclamações de pessoas acamadas que precisa de tratamentos diários que precisa da limpeza no seu próprio corpo para estar fazendo aqueles tratamentos são os maiores que eu atendo no município se você olhar o seu presidente Guilherme deixa eu te falar Bela Vista já teve um caos de 11 dias de falta de água 11 dias aonde que a Copasa só depois do problema todo armado com a falta de água de mais de dois dias ela dá um jeito de providenciar alguns caminhões pipas para a cidade que não dá conta de alimentar tem algumas partes da cidade por ser parte alta e os caminhões não sobem para estar atendendo a caixa da população é onde que a população sofre muito tem algumas partes de Bela Vista das partes altas que só cai água 3, 4 horas na noite que é onde que todo mundo fecha a torneira dá um pouco da pressão para subir então as pessoas trabalham de dia tem que chegar na parte da noite para estar lavando as suas roupas de madrugada para levantar de manhã e ao trabalho novamente então passa a dormir duas ou três horas só na noite eu não sou muito bom de pronunciamento eu tenho vergonha até de falar em público mas eu tomei a coragem de vir aqui hoje de tanta cobrança que eu recebo pode pegar todos vocês que tiver meu telefone faz um teste liga para a minha pessoa durante a madrugada que você vai ver que não passa se eu não atender naquele momento é que eu levantei assim meio alerta mas eu pego o telefone e retorno eu nunca deixo de atender nenhum dos munícipes da minha região e eu peço ao Guilherme que dê uma atenção na Copasa pela Copasa de Bela Vista porque o efetivo da Copasa de Bela Vista foi cortado em fala do vereador aqui de Alvinópolis o espaço onde a Copasa tem um atendimento lá o escritório da Copasa ele permanece a metade do dia fechado mal se encontra funcionário lá dentro porque um está na ETA outro está na rua atendendo o outro está fazendo a leitura então nós temos um ou dois que está revezando para tirar os vazamentos de águas do nosso município que não são pouco são vários vazamentos de água que tem no nosso município entendeu eu peço que o senhor dê atenção por isso e peço a todos muito obrigado de ter me ouvido nesse momento parabéns vereador e atuante da nossa Câmara Municipal de Bela Vista de Minas posso fazer uma observação rápida deputado e até em atenção a fala do vereador deputado Adriano dois pontos acho que aqui foram coincidentes entre Alvinópolis e Bela Vista primeiro contar para o senhor que realmente não nos conforta também os nossos canais de atendimento principalmente como estavam há alguns meses e acho que o senhor sendo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor a gente precisa realmente primeiro dar voz então nós estamos modernizando os nossos canais de atendimento facilitando aqueles canais digitais tornando-os mais amigáveis ampliando o número de posições em call center a gente já está fazendo a migração do call center mas principalmente vereadores contratando pessoas para o atendimento presencial nessas agências de atendimento e uma das regiões que vai ser a primeira a receber esse contingente de pessoas e de serviço é justamente a região da nossa unidade de negócio leste para que o nosso operador no município ele possa de fato focar nas manutenções nas correções e a gente tenha pessoal dedicado ao atendimento para que a população seja devidamente atendida e eu acho que nos próximos meses a gente já começa a suprir isso em relação específica a Bela Vista e principalmente numa relação de parceria muito forte com a prefeita e a vice-prefeita que sempre trazem até nós as demandas do município a Copasa tem olhado para as demandas nós já instalamos recentemente um booster para atendimento do bairro Santa Marcelina se não me engano justamente para melhorar a condição de adução de água até aquela região do município já estamos prospectando a perfuração de um novo posto artesiano para atendimento de uma outra área um pouco mais alta do município também para suprir ali como fonte de produção e avaliando a partir de uma demanda que a vice-prefeita nos trouxe a instalação de um reservatório próximo à localidade desse poço ainda que já exista um reservatório mas avaliando a instalação de um novo reservatório e estamos com obras em andamento hoje na captação de Bela Vista justamente dado ali o fluxo do rio e a forma como o rio atua ou vamos dizer assim traz dificuldades para a nossa captação melhorando ali aquela barreira que existe na nossa captação para que a gente não tenha problemas independente das condições do rio então acolho aqui bem as sugestões as reclamações mas coloco também que a administração municipal de Bela Vista tem sido muito diligente conosco e pessoalmente comigo por isso que eu faço oportuna aqui a minha manifestação e a gente tem tentado dar todo o retorno possível o vereador obrigado presidente registro a presença desse lúcio deputado dessa casa deputado Bela Gonçalves deputado da Guerrida lutadora das suas causas chegou também junto comigo nesse primeiro mandato e faz um excelente trabalho nesta casa nessas comissões e várias outras comissões é um trabalho muito relevante muito atuante e tem todo o nosso respeito e consideração então deixo a palavra livre para você deputada obrigada rasgou cedo hein Adriano é muito bom estar em parceria com você companheiro então cumprimentar aqui o presidente da Copasa cumprimentar todos os deputados deputadas os vereadores e a população usuária do serviço da Copasa que é o bem mais essencial para a vida humana que é a água e dizer em primeiro lugar repetindo aqui as palavras um pouco do meu colega Ricardo que a Copasa é uma empresa pública é uma empresa pública de utilidade pública que serve um serviço essencial à população sem o qual nenhum de nós pode sobreviver sem água não cozinha não toma água não toma banho a gente não consegue sobreviver água é condição para a vida e é por isso que a Copasa ela não pode ser um instrumento de governo ela precisa ser um instrumento de Estado nesse sentido repito aqui as palavras do meu colega de que nós deputados que estamos hoje na oposição ao governo sejamos reconhecidos enquanto deputados eleitos para governar e para legislar pelo povo do Estado de Minas Gerais nesse sentido tanto os deputados que foram eleitos por regiões de pequenos municípios sem água como é o caso deputado Ricardo ou eu que atuo muito na pauta das vilas favelas e ocupações precisamos ter um canal mais harmonizado com a presidência da Copasa com a Copasa para que a gente possa ajustar as questões dessa empresa pública para que ela chegue em todos os lugares e para que não falte água para ninguém então a primeira coisa que eu queria ressaltar é isso já conversamos sobre isso pessoalmente mas queria reforçar aqui nessa audiência pública não é todos todos aqui representam parte do povo mineiro que hoje é atendido pela Copasa então todos temos que ter um diálogo fluido com a Copasa a segunda questão que eu queria colocar é que nós aqui pelo menos eu estou em defesa da Copasa enquanto empresa pública eu não estou aqui para dizer que a Copasa não é boa e dizer que um outro modelo de abastecimento de água seria melhor muito pelo contrário se hoje Minas Gerais tem a cobertura de água que tem de saneamento básico que tem é graças a decisão do estado de Minas Gerais de construir uma empresa pública para pensar o desenvolvimento do estado e essa é a função específica da Copasa garantir que a gente consiga reparar as desigualdades sociais a partir da oferta de saneamento e de água potável para todas as pessoas e eu digo isso porque eu tenho acompanhado de forma muito séria os municípios os locais que fizeram a opção por privatizar o processo da água sane ouro em ouro preto gente é um absurdo depois vocês chegam e conversem com os vereadores com a população de ouro preto vocês vão ver o que é uma taxa de água aumentar em mais de dez vezes sem o saneamento e o tratamento dessa água devida o pessoal abre as torneiras e sai água barrenta sai água contaminada com coliformes fecais para uma tarifa que custa às vezes o pessoal me mostrou 500 reais por mês isso não é viável então não a privatização das companhias de água sim ao fortalecimento da copávada com investimentos dito essas duas coisas eu queria só rapidamente deixar aqui os meus questionamentos na última eu tenho acompanhado desde que era vereadora de Belo Horizonte a questão da segurança hídrica da região metropolitana hoje a gente sabe que a nossa segurança hídrica ela é completamente afetada porque os nossos mananciais de água estão em locais sensíveis frágeis tanto pela mineração quanto ao crescimento imobiliário Vargem das Flores ameaçada pelo crescimento imobiliário Bela Fama captação do Rio das Velhas ameaçada pela mineração e pelos empreendimentos imobiliários Paraopeba já foi destruído estamos lá aguardando uma nova captação que vai ser entregue então dizer que de fato 5 milhões de habitantes da região metropolitana ficarem sem água não é um tema menor motivo pelo qual a Copasa tem que construir tanto uma incidência política para preservar os seus mananciais de água e para isso atitudes como saneamento em Vargem das Flores em Copasa em Contagem são super importantes quanto também preservar os mananciais que a gente tem aqui no Rio das Velhas nos espaços onde a gente ainda tem água potável para a população mas para além disso nós temos que nos preocupar com a distribuição da água e esse é o quarto ponto na última onda de calor que nós vivenciamos aqui no estado de Minas Gerais a região metropolitana de Belo Horizonte as periferias vilas e favelas ainda que no centro de Belo Horizonte mas que eram mais altas ou na ponta das cidades ficou sem água a gente foi até a Copasa e descobriu que não foi por indisponibilidade hídrica os reservatórios estavam cheios estavam com muita água o problema foi na distribuição da água a distribuição da água foi injusta a distribuição da água não tinha todos os equipamentos técnicos de bombeamento reservação melhoria da rede que deveriam ter nós estamos aí com uma nova onda de calor anunciada para os próximos dias precisamos ter certeza de que cenas como creches escolas postos de saúde presídios e a casa das pessoas não vai ficar um, dois dias e às vezes até 15 dias sem água como aconteceu na última onda de calor porque isso ameaça a vida das pessoas nesse sentido a Copasa tem planos de contingenciamento tem planos de controle do quanto de água que vai para cada uma das casas então minha pergunta é existe um plano para que não falte água em Belo Horizonte e na região metropolitana por parte da Copasa nessa próxima onda de calor podemos contar com a Copasa para que não falte essa água para que esse plano de contingenciamento seja ativado ainda que no Lourdes aqui na Assembleia Legislativa ainda que na Savasse a gente tem que ficar uma, duas horas sem água mas que não fique uma comunidade 15 dias sem água esse é o nosso pedido aqui e também a nossa pergunta Bom, deputada Bela obrigado pelas palavras e como sempre digo e eu estava até comentando aqui com o deputado Adriano eu pessoalmente eu atendo a todos e respondo a todos e disponibilizo meu celular a todos de forma indiscriminada e sem fazer juízo de oposição oposição até porque na verdade respeito todos os deputados e principalmente os prefeitos que os trato viu prefeito como nossos principais clientes e nossos contratantes então eu trato a prefeitura como um cliente porque é o poder público municipal a quem eu tenho que atender de forma inicial mas é o meu contratante e respondo a todos deputado Ricardo me ligou se não me engano no último sábado e atendi de pronto deputada Bela mas enfim mas deputada Bela em relação a região metropolitana e eu vou compartilhar com a senhora logo na sequência aqui pelo whatsapp mesmo pelo seu número da apresentação que eu fiz eu já apresentei aqui um pouco mais cedo o que nós fizemos mas eu repito claro de forma mais resumida o que nós fizemos após aquelas duas semanas para nas quais mas foi muito concentrado em uma semana na região metropolitana nós chegamos em uma situação muito indesejável com a falta de água como a senhora bem disse principalmente na periferia ou nas margens da região metropolitana além de outras áreas altas o que eu fiz com a companhia dez dias depois que aquilo aconteceu e primeiro eu mostrei hoje a gente não passou por isso ano passado nessa dimensão não passou por isso ano passado e foi uma situação que ninguém na companhia me preparou para ela ou me disse vai acontecer mas eu sou do tipo de pessoa que aprende de uma vez só e a gente sentou e falou olha primeiro eu preciso de ações imediatas para remediar ou mitigar caso eu tenha uma nova onda de calor em dezembro e janeiro são 41 ações deputada desde controle de pressão planos de manobra como a senhora bem disse para que a gente possa vamos dizer assim distribuir melhor a nossa água substituição e implantação de dispositivos de ventosas nas redes colocar redes que estavam desativadas em carga novamente para ampliar a capacidade de distribuição como a senhora disse não foi um problema necessariamente de produção nossos mananciais estavam cheios nós conseguimos ampliar em 10% a nossa capacidade de bombeamento no Rio das Velhas com a readequação das nossas bombas ali com um conjunto motobomba a mais redimensionamento de elevatórios de água tudo isso está sendo feito e para agosto do ano que vem deputada ações de curto prazo para agosto do ano que vem ações de curto prazo justamente na iminência ou na probabilidade de que isso aconteça no ano que vem então são ações que eu não vou conseguir entregar agora em dezembro obviamente mas que até agosto do ano que vem eu consigo para melhorar ainda mais a nossa capacidade de resiliência caso isso aconteça aí eu estou falando de recomposição de editora substituição de redes ampliação de capacidade de reservação eu apresentei aqui mais cedo mais de 7 milhões de litros em reservação vão ser ampliados na região metropolitana até agosto do ano que vem então é de fato ações para preparar a companhia para um novo cenário para o qual ela não estava preparada e para mitigar compartilho com a senhora fico à disposição para entrar em qualquer detalhe a apresentação inclusive ela mostra onde nós tivemos o problema a gente não esconde a gente sabe e que estamos atuando justamente na causa do problema já apresentei mais cedo e estou passando a apresentação agora no seu whatsapp agradeço e parabenizo a participação da deputada Bela eu falo que ela é a Bela mais Bela se eu tivesse um olho desse que está doido conquistava o mundo mas ela a capacidade é muito grande de dialogar igual ela fez aqui na comissão com todo o respeito ela faz em todas e é defensora também das causas da população é o que a gente preza o povo ele tem que ser ouvido tem que ser assistido e tem que de fato dar resolução em todas as demandas populares então eu tenho o maior carinho pelo bloco da democracia e luta aqui nessa casa que é o bloco de oposição que eles fazem uma defesa muito grande da população das suas causas mas sempre pautada no respeito como eles estão agindo aqui dessa forma nessa comissão para as considerações finais o prefeito São José do Gabal Beto Guimarães Ivan eu ouvi atentamente as suas colocações e fiquei muito feliz sabe você está no legislativo assim como muitos aqui e dominam de fato essa matéria as suas arguições ao presidente tenho certeza que o levou uma reflexão estendendo isso a todas as cidades de Minas Gerais então te cumprimento por isso cumprimento a sensibilidade do vereador de Bela Vista de Minas que aqui também se fez presente o vereador Zé Maria de São José do Gabal tem sido extremamente combativo no melhor sentido da palavra em defesa dos municípios e a você deputado Adriano Adrianinho fofoqueiro deputado Adrianinho de fato você trouxe aqui a voz das ruas e a voz das casas e eu tenho certeza presidente a sua sensibilidade você vai sair daqui munido de informação que talvez você não tenha tido oportunidade de ouvir você ouviu aqui legítimos representantes e defensores dos municípios eu vejo aqui imprensa eu vejo vereadores vice-prefeito pessoas que de fato estão em contato com a população e traz pra você de uma forma extremamente educada como não poderia ser diferente e você jamais mereceria um trato que não fosse esse e que dessa audiência eu tenho certeza que você vai tirar muita coisa que vai melhorar muito a sua passagem pela Copasa você vai deixar seu DNA na companhia e com isso outras audiências como essa não serão necessárias mais Rod porque de fato houve um aprendizado aqui muito grande Adriano parabéns deputado Ricardo Campos prazer muito grande passei esse momento com você e você meu querido Guilherme sucesso e saúde sempre muito obrigado muito obrigado a todos vocês obrigado nosso grande líder Beto nosso prefeito São José do Gabal e com certeza contribui e vai continuar contribuindo muito por nossa Semana Gerais principalmente pela nossa região e ficamos muito agradecidos com a sua ótima e excelente participação com a palavra o nosso vice-prefeito São Pedro dos Ferros Topeca Boa tarde Adriano Adriano cumprimento a todos vocês aí companheiro é o seguinte São Pedro dos Ferros não é diferente de toda a cidade que está aqui nós temos problemas de fornecimento nós temos problemas de qualidade da água nós temos problemas para recompor o asfalto recompor o calçamento são todos os problemas que todas as cidades têm eu gostaria aqui de pautar a minha palavra o seguinte a minha preocupação com essa ideia de privatização da Copasa é uma ideia que não vai dar certo nós tivemos um exemplo agora da nossa deputada que falou de ouro preto e eu quero citar um exemplo meu que eu já participei a Semig foi muito citada também que a Semig para gerar energia ela depende de água e a água não se privatiza há um bem do povo não é uma coisa que se joga para o capital então nós temos que nos preocupar com isso e a Semig já foi uma empresa exemplo eu meu primeiro emprego foi na Semig eu trabalhei três anos na Semig e para mim foi a melhor empresa que eu trabalhei até hoje depois da Semig trabalhei 34 anos na Sesita que hoje se chama Perã e lá também eu participei eu passei por uma privatização durante o meu meu trabalho durante os anos que eu trabalhei na Sesita era empresa estatal e foi privatizada ela tinha oito mil funcionários e dia noite para o dia ela tinha quatro mil funcionários mas a Sesita por exemplo um exemplo de privatização ela foi sendo sucateada aos poucos ela era a única fabricante de aço inoxidável e chapa elétrica na América Latina e foi sendo sucateada para que o preço caísse e ela pudesse ser privatizada mas foi tão sucateada que não achou o comprador então foi vendida para a caixinha do Banco do Brasil para os funcionários do Banco do Brasil e nós funcionários da Sesita também compramos uma parte porque não achou o comprador de tanto que foi sucateada para que pudesse ser vendida como nós funcionários compramos regaçamos a manga e transformamos elas em transformamos em outra empresa também novamente com produtora de qualidade e produtora de quantidade então esse exemplo de privatização eu já passei por ele até que uma empresa siderúrgica que não tem nada a ver poderia ser privatizada eu não sou contra a privatização de uma siderúrgica mas privatizar a água que é a maior geração de energia elétrica do país vem da água e é o nosso bem de consumo é a nossa vida e eu gostaria também senhor presidente da Copasa o seguinte hoje nós temos um exemplo nós precisamos plantar água também e hoje nós temos exemplos de cidades do próprio estado do Espírito Santo que está investindo muito nas barraginhas nas barragens secas para conter erosão e captar essa água antes que ela saia trazendo estrago nas estradas nas plantações nas comunidades então é preciso que plante essa água para que ela venha em vez de vir nas superfícies arrasando tudo que ela venha submersa abastecendo as raízes das plantas e principalmente nascentes que vão trazer água para que a Copasa possa distribuir então São Pedro do Serra não é diferente de nenhum município quero defender aqui a não privatização da Copasa que se faça um gerenciamento que eu já trabalhei na Semig para mim foi uma das empresas mais bem gerenciadas que eu trabalhei em 1972 logo no início da Semig era um exemplo de administração então com o passar dos anos com o passar das administrações políticas ela foi perdendo esse contexto administrativo perder essa qualidade administrativa e transformando hoje nessa Semig que você não acha funcionário em lugar nenhum que você não acha eu não tenho onde reclamar de nada igual a Copasa também eu espero que você disse agora que você está com um novo planejamento para que esse atendimento virtual seja melhor qualificado e principalmente o atendimento presencial seja bem não podemos reclamar dos funcionários por exemplo da minha cidade porque eles fazem das triplos corações atende o povo conserta a água tira o vazamento faz nova ligação então são verdadeiros heróis às vezes a gente sobra para eles achando que a culpa deles não é a culpa é administrativa e outro detalhe eu participo da administração pública e às vezes a gente sofre com isso e às vezes fica sem jeito de socorrer eu quero parabenizar vocês e dar parabenidade a vocês por ter vindo aqui pessoalmente ouvir as reclamações do povo ouvir as reclamações do legislativo parabenizar o representante do PROCON também que fez uma excelente explanação ouvir essa reclamação então é preciso ter coragem de enfrentar essa realidade e sair daqui com a convicção de que ouviu a verdade e vai tomar providências nós confiamos nessa sua coragem confiamos na sua competência muito obrigado obrigado nosso vice-prefeito sobre os férios da PECA com a palavra Greyson Coelho de Dom Silveiro boa tarde a todos em nome do deputado Adriano gostaria aqui Adriano de mais uma vez parabenizá-lo para quem não me conhece eu sou Gleison Coelho eu fui secretário de governo durante oito anos e estou aqui hoje representando a população senhor presidente Guilherme que não tem voz na Copasa é uma população que pede socorro foi muito bem abordado pelo nosso amigo aqui conterrâneo Ivan que a Copasa não tem feito nenhum investimento para que a gente possa ter assim um sentido de que as coisas vão funcionar e que vão acontecer para ser honesto com você a princípio eu pensei até nem pedir para retirar o meu nome da fala mas você foi muito feliz quando você abriu a reunião que você disse que independente do problema você abraça não sendo seu você abraça como se fosse isso me faz acreditar que a Copasa pode ser diferente quando o nosso amigo Adriano fala da dificuldade que a gente tem aqui para vir pegar asfalto BR perigosa pode ter certeza deputado que o seu convite a sua história nos faz se precisar andar até 10 mil quilômetros o que for porque a gente acredita no seu trabalho acredita que você hoje está dando essa voz para nós representarmos a nossa população não quero aqui ser muito extenso presidente eu vou te falar algumas perguntas e aí depois a gente te manda através de ofício que as pessoas têm questionado na cidade questionamento total que é essa falta de água na rua e a conta de água cada vez maior uma outra coisa presidente eu gostaria de deixar claro aqui a gente entende que as coisas atípicas saem do controle de qualquer setor mas aqui a gente não está falando de coisas atípicas nós estamos falando de uma realidade diária é falta d'água diária tem cidadão que tem que deixar a casa dele fechada durante todos os dias para a noite poder lavar cozinhar fazer o que tem de ser feito porque não consegue fazer nada então assim a gente tem que tratar as coisas atípicas como atípicas mas a gente não pode tratar uma coisa corriqueira que está sendo feito diariamente o descaso da copasa como se fosse uma coisa atípica você está entendendo então assim a gente precisa que realmente você tenha um olhar diferenciado nessa situação porque eu não sei se você sabe na minha cidade tem cliente que para colocar água na casa dele ele precisa de comprar o cano que a copasa fala que não tem cano para fornecer para o cliente e aí quando o cliente quer ir lá fazer um poço semi-artesiano e que ela fica sabendo ela vai lá e quer multar ou quer impedir que esse cidadão utilize esse poço artesiano ora se não tem condição da copasa atender por que questionar a forma que o cidadão está ali tentando resolver o problema dele então assim a gente realmente precisa de pessoas sérias que realmente façam o diferencial eu acredito muito no trabalho do Adriano eu acho que ele vai ser um grande nome da história do estado de Minas Gerais e através dele eu tenho certeza que o nosso estado vai ser diferente e vai ser como o nosso governo Zema fala eficiente eu entendo perfeitamente que são 60 anos como foi dito aqui sem manutenção alguma sei que qualquer outro gestor que quisesse fazer algo não conseguiria fazer uma vez que o governo não quiser que faça hoje a gente percebe que tem aquela vontade mas com todo respeito o investimento que vocês tanto falam é modéstia a parte não sou da área não entendo mas fica para a gente parecendo que é um investimento meio que fictício porque já que dá lucro já que a coisa funciona cadê eu não consigo ver em nenhum estado em nenhum município do estado alguém falar bem da Copasa então se não falam bem é porque tem algo de errado e espero Guilherme realmente é a primeira vez que eu estou te vendo é a primeira vez que eu tenho oportunidade de estar aqui conversando com você que essa impressão que você passa para a gente seja realmente diferenciado e é o que o estado precisa e que a população clama por todos muito obrigado mais uma vez obrigado amigo Grayson passa a palavra agora para o vereador de São Domingos do Prata Allan Dias queria cumprimentar o presidente da comissão o deputado estadual Adriano Varenga parabenizar pelo excelente trabalho que vem fazendo seu mandato no qual eu cumprimento as demais autoridades presentes ao presidente da Copasa ao público presente uma boa tarde eu venho aqui sou vereador da cidade São Domingos do Prata representando a minha cidade venho aqui cobrar juntamente com o deputado a indignação da nossa cidade com a Copasa ressaltando também que a gente entende que não é culpa dos funcionários que estão lá que prestam excelente trabalho mas falta o essencial que é uma estrutura de qualidade a gente vê na cidade eu estou no meu segundo mandato como parlamentar e a falta de água é constante em nosso município e a gente vê que não tem estrutura nenhuma da Copasa e até semana retrasada uma cidadã são várias me fez uma reclamação que nem eu consegui responder ela me disse o seguinte vou até perguntar ao presidente da Copasa ela me disse o seguinte a gente atrasa dois dias a água a Copasa vem e corta mas a gente pode ficar cinco a seis a sete dias sem água que é normal para a Copasa e eu não tive como responder ela aí eu queria que o presidente da Copasa falasse para a gente a respeito disso aí obrigado pela pergunta vereador primeiro que cinco a seis dias sem água não é normal para a Copasa nem para ninguém e principalmente para o nosso usuário então o que a gente tem que fazer de fato é entender o problema que não deve ser localizado apenas dessa consumidora e promover as melhorias em relação ao corte também não se dá com dois dias a gente tem toda uma normatização de quando se faz a gente tem uma régua em que a gente avisa previamente avisa depois avisa do vencimento faz o alerta de corte para depois eventualmente chegar no no corte definitivo até porque não é do nosso interesse também cortar a água de ninguém até porque na medida em que eu corto eu estou deixando inclusive de vender o nosso produto de entrega que é a água acho que o foco aqui e a companhia tem isso de inadimplência baixos e eu acho que isso é muito da característica inclusive do povo mineiro nós somos mineiros não é deputado a gente gosta de ter a nossa vida em dia tudo correto e é focar na prestação de serviço da companhia para que assim como os clientes são corretos com a companhia que a gente seja mais correto com vocês queria agradecer pela resposta e o que a gente pede mesmo é um olhar especial para a nossa cidade como toda a região mais investimento e estrutura dando suporte aos funcionários que possam trabalhar de forma adequada muito obrigado e parabenizar o deputado pelo excelente trabalho que vem fazendo aí muito obrigado vereador e amigo Arlando Povão passa a palavra agora o vereador de Urucânia Elias Macedo pessoal muito boa tarde cumprimento o nosso deputado Adriano Alvarenga no qual cumprimento os demais aqui presente venho aqui representando um município de 11 mil habitantes representando a zona da Mata Mineira que infelizmente tem sofrido muito com a empresa Copasa Urucânia uma cidade tão pequena que necessita de um atendimento digno infelizmente Guilherme a Copasa ela não tem fornecido nem o básico Urucânia é uma cidade que não tem rio a gente sabe da dificuldade de captação de água infelizmente a Copasa ela não faz nenhum movimento para estar buscando sanar esse problema inclusive eu faço a pergunta para o senhor o porquê não de investir no reflorestamento na preservação ambiental Urucânia ela utiliza de poços a maior parte da captação de água de Urucânia através de poços infelizmente a Copasa ela não faz nenhum tipo de preservação o nosso povo fica há dias sem água quando a água chega é uma água de péssima qualidade os nossos munícipes pessoas tão trabalhadoras dedicadas que infelizmente chegam do serviço chegam do seu trabalho não tem água para tomar banho não tem água para poder fazer alimentação vi aqui dados o senhor apresentou aqui bilhões de investimentos e que em Urucânia nada chegou não vi nenhum diferencial nada que a Copasa tenha investido a gente cobra muito dos nossos servidores da Copasa a gente sabe que não é culpa deles mas infelizmente a demanda chega até eles a gente enquanto parlamentares estou aqui com os nossos colegas vereadores que também fazem presente aqui nessa casa a gente tem notificado a empresa e nem a resposta a gente tem obtido a empresa ela não tem tido compromisso nem de responder a Câmara Municipal foi feito convites para que representantes possam ir lá dar satisfações do planejamento mas até hoje nenhuma resposta a gente obteve a gente sabe que o ano de 2024 está chegando entra prefeito sai prefeito e ninguém faz nada para a cidade de Urucânia Urucânia não consegue mais conviver com essa dificuldade o povo não merece passar pelo que está passando a gente tem um distrito de Bom Jesus de Cardos que há praticamente um ano está sendo abastecido através de caminhão pipa um absurdo e muitas das vezes o caminhão não dá conta o Natal está chegando aí os moradores lá do Bom Jesus de Cardos do município de Urucânia estão falando Elias o Natal está chegando as visitas estão chegando a gente está preocupado porque a visita está chegando mas a água não chega ela não chega na torneira o que chega é vento vento que passa no registro e que muitas das vezes é cobrado é cobrado caríssimo do nosso povo então estou aqui junto com o senhor presidente da Copasa trazendo essa demanda do povo de Urucânia porque não tem como mais conviver com essa situação obrigado vereador Elias Macedo pela sua situação eu conheço muito bem a realidade de Urucânia de Cardosos e sem presidente infelizmente Cardosos em especial está passando um momento muito difícil em abastecimento de água mas quero ressaltar aqui Elias que através do nosso gabinete todas as vezes que solicitamos a Copasa nós fomos imediatamente atendidos imediatamente resolvido a nossa situação então sim nós temos que não só a reclamação mas também agradecer também o empenho da Copasa de estar sempre nos atendendo e vamos de fato resolver como eu falei com vocês pessoal todas as demandas que vocês trouxeram do interior já tem o compromisso do nosso presidente da Copasa Guilherme pessoa que confio nele confio no trabalho dele se não eu não ia trazer vocês podem ter certeza eu não ia trazer ninguém que ir nessa comissão para brigar eu só convidei o Guilherme para vir cá porque eu tenho certeza que ele ia vir ia nos ouvir ia resolver o problema porque julgava para a terra não ia resolver o problema do povo não é resolver o problema das pessoas é trabalhando isso graças a Deus todos nós que estamos aqui trabalhamos inclusive hoje a Copasa tem um presidente que trabalha uma diretoria que trabalha então eu fico muito à vontade de ouvir as reclamações de vocês e de saber que lá na frente vai ser tudo resolvido pode presidente inclusive em 4 de outubro de 2022 Urcânia passou por uma situação muito difícil onde choveu granizo no nosso município nosso município sofreu muito e em virtude disso o abastecimento de água foi cortado canos que quebraram bombas que queimaram e a gente procurou a diretoria da Copasa naquele momento e a resposta que a gente obteve é que a Copasa não poderia tomar medidas paliativas para poder abastecer o distrito de Bom Jesus de Cardoso o município de Urcânia porque estava em período eleitoral eu gostaria de saber se realmente procede isso se em campanha a empresa não pode abastecer o município essa foi a resposta que a gente obteve de representantes da Copasa naquele momento e que causou uma revolta muito grande tanto em nós quanto na população só uma dúvida vereador nós já atendemos o distrito correto então eu desconheço qualquer legislação eleitoral que me impeça de cumprir com o meu dever e vou buscar o motivo disso até porque independente do momento se eu estou com um problema no abastecimento regular eu tenho que mandar caminhão-pipa buscar as soluções alternativas então desconheço qualquer impedimento de ordem legal para que essa resposta tenha fundamento sim muito bem então assim a gente conseguiu através de uma cidade vizinho um suporte porque naquele momento não foi ofertado pela empresa pode deixar agradeço ao senhor espero que possa estar tendo um olhar para a nossa cidade Urucânia necessita urgente de uma intervenção de um investimento para poder plantar água no município de Urucânia através das barraginhas do reflorestamento porque como não tem rio não tem um manancial de água que possa abastecer é necessário essa intervenção muito obrigado agradeço ao senhor presidente e aos demais aqui valeu meu amigo vereador Elias Macedo deputado antes que a gente possa passar para o próximo deixa eu falar um pouco sobre esse assunto das barraginhas reflorestamento e até a título ilustrativo para os vereadores e prefeitos que aqui estão que conheçam o nosso programa pro mananciais que é um programa regulamentado pela Arsai inclusive e o pro mananciais deputado ele me obriga que eu gaste meio por cento do faturamento da companhia em ações ambientais nos seus municípios então eu tenho recurso consignado dentro da companhia nos quais eu tenho obrigatoriedade de aplicar e a gente vê municípios aplicando justamente em barraginhas em reflorestamento proteção de nascentes de mananciais e aí fica o alerta até para aqueles municípios que não conheçam que procurem tanto no site da Copasa quanto da Arsai pro mananciais para que os municípios entendam como funciona possam regulamentar isso no município e assim serem contemplados porque como o vereador colocou a área ambiental para Copasa é uma área muito cara cara no sentido de valorizada porque a gente retira a água e a gente tem que devolver a água com qualidade até porque a Jusante pode ter uma nova captação e a gente precisa preservar todo esse ciclo hídrico deputado então o pro mananciais é uma fonte muito interessante para isso até para que os municípios possam participar na decisão de para onde vai o recurso parabéns presidente com a palavra Hamilton Martins vereador de Garapé boa tarde a todos e a todas primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui quero agradecer deputado Adriano Alvarenga pelo convite parabenizá-lo por esta oportunidade esse debate tão importante da pessoa dele cumprimentar a todos os deputados aqui presentes e aqueles que já não estão mais presentes cumprimentar a todos os vereadores aqui representantes diversos aí no nosso estado de Minas Gerais às vezes parece até redundância quando a gente vai abordar esse assunto Copasa quase todo mundo vem aqui e fala a mesma coisa falta de fornecimento em algumas cidades falta de investimento e no nosso município de Garapé nós enfrentamos algumas dificuldades também aproveito também para cumprimentar aqui o presidente Guilherme tem visitado muito a cidade de Garapé inclusive já tive a oportunidade porque todas as vezes em que há reuniões da Copasa com o executivo e o executivo externo convite à Câmara eu não deixo de participar então a gente já tive a oportunidade de estar com ele lá inclusive agradeço pela acessibilidade eu acho que isso faz toda a diferença porque o problema a gente tem em todo lugar mas o que faz com que a gente alcance o objetivo de solucionar o problema é ter acesso sem o acesso a gente não consegue avançar em nada então nisso eu quero agradecer aqui o presidente Guilherme pois bem presidente eu ouvi algumas falas aqui inclusive me senti muito contemplado aqui não apenas na fala dos vereadores que ocuparam aqui esse espaço mas também de alguns deputados aqui cito o deputado Elismar Prado cito também a deputada Bela falaram algumas situações inclusive o deputado falou aí dos 20 anos em que ele acompanha esse processo envolvendo Copasa todos nós aqui também como consumidores e como cidadãos também acompanhamos esse processo eu tenho 45 anos então posso dizer que eu acompanho como a Copasa tem 60 anos então acompanho desde que me entendo por gente usando um jargão popular então infelizmente a Copasa ela tem deixado muito a desejar no tocante a investimentos principalmente do que o senhor citou aqui que é a distribuição para se ter um exemplo Igarapé hoje tem 65% de área de APA que é a área de proteção nós fornecemos água por exemplo aproximadamente segundo informações do nosso secretário de meio ambiente para 2 milhões de cidadãos da região metropolitana abastecemos a bacia Cerro Azul então assim é notório que um município com a característica do nosso que fornece um ativo econômico para Copasa gratuitamente porque a responsabilidade de proteger é nossa e não da Copasa é nossa nós é que temos que proteger enquanto munícipes então a gente fornece esse material assim dizendo para uso econômico da Copasa e nós que ainda temos que proteger essas nascentes então é natural que a Copasa pudesse e é isso que eu venho aqui pedir ao presidente Guilherme um olhar especial para Igarapé nesse tocante para colaborar com a proteção desses mananciais que nós temos nós temos comunidades Igarapé nós estamos no século XXI presidente nós temos comunidade Igarapé que não tem água não possui fornecimento de água potável pode parecer um absurdo o que eu estou falando aqui mas é a realidade nós temos adensamentos Igarapé que não tem fornecimento de água potável em pleno século XXI aqui eu cito senhor presidente bairro Barcelona bairro Quinta dos Igarapés bairro Santa Ana segunda sessão são exemplos de comunidades que ainda não possuem fornecimento de água potável e é algo que nós precisamos solucionar urgentemente eu estendo esse pedido ao senhor outra coisa que é de fundamental importância para Igarapé a nossa cidade sempre que há qualquer tipo de problema nas redes de abastecimento a nossa cidade fica dois três quatro até cinco dias sem água e o que eu percebi senhor presidente que lá se houvesse investimentos para reservatórios regionais por exemplo eu sou morador do bairro Novo Igarapé temos problema com falta d'água lá temos mas não com a mesma recorrência que outras comunidades por quê? porque lá tem um reservatório então quando está faltando água numa comunidade determinada porque houve um problema na rede lá no Novo Igarapé a gente não sente essa falta d'água então entendo grosso modo não tenho um conhecimento técnico do trabalho da Copasa mas uma visão externa que se houvesse investimentos no município de Igarapé dessa ordem da gente poder ter reservatório nós temos reservatório por exemplo no bairro Pousado Del Rey temos no Novo Igarapé temos por exemplo um empreendimento em que há o embrólho da Copasa com o empreendedor da região do Casa Grande com o São Mateus tem lá uma caixa d'água então entendo que se nós tivéssemos mais reservatórios desses pela cidade poderíamos evitar sérios problemas de desabastecimento em caso de rompimento de adutora e problemas na rede então fica aqui essa sugestão para a Copasa e eu quero dizer aqui também para todos deixar para reflexão até porque iniciei a minha fala citando os deputados Elismar Prado e a deputada Bela quando ela disse que a Copasa é uma empresa de Estado e não de governo isso estava na minha cabeça para falar aqui a Copasa trabalha com um bem essencial para todos nós então ela não pode ser tratada simplesmente como uma empresa qualquer é uma empresa que cuida de um bem que é essencial à nossa vida então é preciso ter essa atenção que essa atenção ela esteja na cabeça dos nossos deputados do nosso governante é uma coisa que me chateia e eu também não poderia deixar de falar a Copasa é até estranho quando a gente fala de dificuldade de investimento senhor presidente porque nós estamos falando de uma empresa que é monopolista em seu segmento que trabalha com o bem essencial ou seja não tem escolha eu só posso consumir água da Copasa não tem outra alternativa se todos nós só podemos consumir água da Copasa sem uma alternativa e a Copasa é uma empresa monopolista em seu segmento os lucros da Copasa obviamente são extremamente elevados então não há justificativa para o não investimento se não com o perdão da palavra as mazelas e a incompetência dos governos que geriram a Copasa seja ele de qual orientação for se é direita esquerda não me interessa essa questão mas infelizmente acho que foi uma gestão incompetente ao longo dos anos e eu não estou atribuindo isso a vossa senhoria até porque a Copasa tem 60 anos o senhor não tem 60 anos que gere a Copasa então cinco anos não é deputado então assim eu atribuo essa incompetência a todas as gestões não da empresa mas a gestão governamental como bem disse o deputado Adriano em outra oportunidade que eu vi a gestão é do estado a gestão não é necessariamente da presidência então se o estado é que comanda a Copasa as decisões são do estado então apresentar ao senhor essa solicitação aí do povo de Igarapé e deixar aqui para finalizar também uma coisa que nos acometeu muito muito em Igarapé aqui também foi falado da questão da terceirização por parte da Copasa nós vivenciamos nos últimos dias problemas com altas tarifas cobradas do cidadão igarapéense por quê porque com a terceirização do serviço de leitura o efetivo para esse serviço ficou muito pequeno em nosso município resultado muitas leituras estavam sendo aferidas por média com essa aferição feita por média o cidadão estava pagando por aquilo que não consumiu então o sujeito chegava o fim do mês tomava um susto quando chegava a conta d'água o cara fechando a torneira evitando lavar o carro evitando consumir para poder economizar quando chegava a conta o susto aí fizemos uma audiência pública no município esteve lá presente representante da Copasa relatamos isso para eles quero passar isso para o senhor também que o senhor possa buscar informações a respeito desse serviço e intervir para quê o problema não é a terceirização o problema é o efetivo terceirizado tudo bem agora que a leitura seja feita de maneira correta e que o consumidor pague apenas por aquilo que consumiu então é mais uma vez agradecer aí o deputado Adriano Alvarenga pela oportunidade agradecer a todos aqui que nos concederam a palavra agradecer o senhor também presidente por estar nos ouvindo aí de forma muito serena e tranquila e tranquila e podendo responder a todos aqui com tranquilidade obrigado obrigado e parabenizo o vereador Ailton Martins do nosso município de Igarapé passa a palavra agora vereador de Pavão Wallace boa tarde a todos em nome do nosso presidente Adriano deputado Adriano cumprimento aos demais presentes aqui e como a gente está ouvindo falar da Copasa não tem como não ver que os problemas da Copasa é os mesmos da Copa Nor que a gente enfrenta no município de Pavão é uma tristeza eu estar aqui numa reunião e estou recebendo diversas mensagens da população de Pavão falando que não está sendo atendida nesse momento estão sem água há mais de seis, sete horas sem água então a gente vê que houve um descaso muito grande da parte do governo do estado nas gestões anteriores nessa gestão também a gente vê que está deixando a desejar porque não tem investimento se não tem investimento como é que a gente vai atender a população foi falado aqui por um vereador que a gente muitas vezes está pagando o ar ao invés de água isso é verdade a população muitas vezes está ali sem água mas o ar está passando pelo cano e o hidômetro ali está rodando e a população tem sofrido muito aproveitando aqui a representante da Açaí quero fazer um convite para a vossa senhoria vamos ao município de Pavão fazer novamente uma fiscalização a respeito do serviço prestado pela Copa Nó aquela população que a gente tem sofrido muito não culpo os colaboradores da empresa mas culpo sim a falta de investimento para que eles possam trabalhar e dar condições melhor aos patrões deles que é o povo então é uma vergonha a gente ver que fala aqui investimentos como o advogado falou que o investimento não está chegando na ponta da linha ali que é dos nossos munícipes que bate na porta do vereador sempre cobrando Wallace cadê a água cadê o Wallace que hora vai chegar a água aqui na minha casa só para seis dias com falta de água sim então a gente tem sido cobrado pela população quando a gente coloca o nosso nome à disposição em uma urna para representar a população a gente não pode fugir do nosso dever que é estar aqui com as autoridades competentes deputado Adriano quero que vossa excelência também junto com os outros deputados analise também essa questão que foi falada aqui da cobrança da tarifa de esgoto é uma vergonha a população se ela molha uma planta não é esgoto e ela paga como esgoto se lava um terraço não é esgoto e ela paga como esgoto um talão de 100 reais o cidadão paga 198 reais em média por consumo de água e esgoto até quando a gente vai ser roubado dessa forma porque se a população está utilizando água de forma que não é esgoto e sendo cobrada como esgoto estamos sendo roubados parabéns a vossa excelência pela iniciativa dessa audiência e nós vamos estar sempre aqui eu acho que todos os vereadores aqui tem a mesma intenção de representar seus munícipes e levar a solução para cada um deles muito obrigado parabéns o Alias grande representante da nossa municípia de Pavão uma pessoa muita guerrida passa a palavra agora Fabrício da Silva Santos vereador Tuti Salles e o Casca passa a palavra agora nesse momento vai lá então Fabrício ele está todo de branco oi gente ele não é fácil não boa tarde boa tarde boa tarde a todos boa tarde senhores deputados autoridades presentes prefeitos vereadores então o problema do desserviço da Copasa no município de Rio Casca o que acontece eu não consegui passar o vídeo aqui para o pessoal da comunicação mas eu queria começar mostrando para vocês aqui uma situação que há anos vem acontecendo em Rio Casca referente esse vazamento numa caixa do bairro Céu Azul o que acontece esse vazamento lá está deixando e deixou no período da primeira onda de calor no mês passado a população do bairro Céu Azul e mandou-se três dias sem abastecimento de água é uma falta de respeito da Copasa com a população que paga os impostos em dias e o que acontece eu mando para o Rodrigo que é o diretor coordenador da Copasa do município ele atende com excelência responde na hora mas o que acontece a resposta dele e a administração não dos trabalhadores fere o princípio da constituição do artigo 37 que é o princípio da publicidade e da eficiência da publicidade é quando notifica a população sobre abastecimento d'água pelo menos dá uma satisfação vai ficar sem abastecimento do período tal até o período tal de vez em quando notifica e o da eficiência é o que que a gente manda para eles deixa vazando a noite toda a água e deixa a população sem o bem mais precioso essencial para a vida que é a água o que acontece com a intervenção do nosso deputado o pessoal vamos manter o silêncio para a gente escutar todo mundo obrigado deputado e com a intervenção do nosso deputado Adriano e presidente da defesa do consumidor com o presidente da copasa o doutor Guilherme o pessoal saiu aqui para dar entrevista na Itatiaia está voltando agora o pessoal outra coisa saiu para dar entrevista na Itatiaia mas tudo que vocês estão falando aqui estão anotando direto na agenda dele perfeitamente e junto com a representante da Açaia a gente cobra de vocês aqui uma eficiência para que trabalhem em prol do município de Iucasca e de toda a nossa região que hoje a gente tem um representante na Assembleia que a gente ficou muito tempo sem um representante que luta para os direitos da gente tanto na Copasa quanto a Semig que é outra também que abre mão dos direitos da população para simplesmente visar lucro eu sei que a gente tem que ter um empoderamento financeiro para ter um equilíbrio para as coisas fluir mas eu acho quando mexe no bolso da população eu acho quem tem que ser o protagonista daí tem que ser a população e outra coisa referente a taxa de 74% da Açaia junto com o nosso governador Romeu Zema e a Copasa é um absurdo eu acho que tem que ser trabalhado um equilíbrio com equidade não adianta querer comparar um PIB de uma capital mineira de Nova Lima com um município de Rio Casca porque municípios tem várias pessoas vulneráveis a situação não é fácil para vocês me entendem porque eu vim da comunidade sou de representatividade por isso que eu tenho que lutar pelas classes mais vulneráveis e a minha indicação hoje é sobre isso mas uma observação referente a Copasa rede de esgoto a gente tem hoje a Avenida José Piozana que no último final de semana quem me acompanha através das minhas redes sociais vem cedendo referente o jogo de empurra-empurra da Copasa para o município que fizeram a fixação da ET que é a estação de tratamento de esgoto aí eu mandei para o Rodrigo o Rodrigo jogou a culpa na na R Fonseca que a R Fonseca é sobre responsável isso a R Fonseca foi a empresa responsável pelo município licitada pela essa obra e ela vem cedendo há 15 dias atrás ficou um ônibus pendurado lá aí vai de quem que é a responsabilidade é da Copasa ou do município eu creio que é da Copasa porque a última demanda que teve do município lá foi a Copasa que reparou o dano então antes que aconteça uma tragédia maior vou dar um exemplo do que está acontecendo em Maceió não vai chegar naquela proporção mas vai chegar na situação triste se caso não der uma resposta uma eficiência para aquela avenida tão importante e a principal do município é isso que eu tenho hoje a cobrar aqui referente ao diretor do estado da Copasa ao nosso representante defesa do consumidor Adriano Varenga e uma boa tarde a todos obrigado vereador e amigo Fabrício Salles grande vereador que o seu primeiro mandato já faz grandes trabalhos e elevantes no nosso município de Rio Casca com a palavra Reijane Pires e essa é brava viu essa tem uma semana que ela está comigo no Whatsapp eu quero falar eu quero ir lá mostrar e eu falei com você que aqui é a casa do povo não falei? pode ir lá que você vai ser muito bem-vinda e recebida uma boa tarde a todos uma boa tarde o presidente dessa comissão deputado Adriano Varenga com a qual agradeço desde já essa oportunidade de falar brava nada a situação é que a gente fica frustrado de tanto cobrar a gente tem pedido lá no nosso escritório da cidade respostas né porque é o órgão mais próximo que a gente tem para buscar respostas para os nossos questionamentos e a gente quando a gente não é ouvido né mas eu gostaria de me apresentar meu nome é Rejane eu sou professora na rede municipal e pedagoga na rede estadual do município de São Pedro dos Ferros um município de aproximadamente pouco mais de 7 mil habitantes eu estou aqui como cidadã e consumidora falo especialmente em nome da população da minha cidade que confiaram a mim a missão de vir em busca de soluções para a constante falta de água e nas nossas residências e a coloração escura da água que a gente tem recebido quando o vereador Ivan de Alvinópolis falou aqui pessoal vão respeitar a Rejane eu até pensei em não falar porque eu vi na fala dele da cidade de Alvinópolis como se ele estivesse falando de São Pedro dos Ferros quando ele colocou a primeira imagem ali daquele tanquinho cheio de água daquela cor eu pensei será que aquela imagem é minha porque meu celular está cheio de imagens como aquela que eu tenho recebido de colegas de donas de casa que não estão conseguindo mais lavar uma roupa branca se cai uma água na máquina em cima da roupa é mancha então isso vem frustrando a gente o aspecto da água o fundo das caixas d'água em minutos poucos minutos fica aquela crosta de barro sem contar o forte gosto de cloro que vem sendo sentido em excesso na água que a população dos bairros mais altos não estão conseguindo nem tomar essa água e o que vem causando grande desconforto a toda a população e esse problema ele tem sido negligenciado pela Copasa porque a gente reclama reclama e não tem tido respostas então diante dessa situação conversando com várias pessoas lá no meu município eu tive a iniciativa de fazer um abaixo-assinado solicitando providências das nossas autoridades municipais nós temos aqui presente o vice-prefeito alguns vereadores do nosso município eu gravei um vídeo chamando a população para os pontos estratégicos para assinar esse abaixo-assinado nesse vídeo eu pedi solicitei das autoridades municipais que formalizasse perante a Copasa pedindo medidas para serem tomadas diante dessa situação no mesmo dia a presidente da Câmara Municipal oficializou a Copasa no outro dia eles estiveram na nossa cidade e coletaram algumas amostras que nós ainda não temos resultado nós também não queremos nós queremos resolver principalmente a situação dessa água suja que a gente está recebendo que a meu ver não é um problema muito difícil de resolver porque com certeza por tudo que eu ouvi aqui com a resposta que o presidente o doutor Guilherme deu aqui para o vereador é fácil resolver porque a questão parece de encanamento velho ou seja falta de investimento que está tendo lá é extremamente frustrante constatar que nós estamos pagando por um serviço essencial e deixando de recebê-lo na sua totalidade é desmotivador também ouvir como nós ouvimos aqui do deputado Elismar Prado dizer que há mais de 20 anos ele está nessa luta ou seja é recorrente mas é necessária a união de todos no combate a esse problema portanto eu parabenizo aqui os deputados dessa assembleia na pessoa também do deputado Adriano Alvarenga por estar tomando a iniciativa de lutar trabalhar juntos em prol dessa causa urgente e ao senhor presidente da Copasa o doutor Guilherme que eu não esperava encontrar aqui fiquei muito satisfeita de encontrar quando eu vi lá no convite o presidente eu pensei ah vai um representante mas chegar aqui e encontrar ele nem uma pessoa jovem que a gente já nem na hora que vê uma pessoa jovem você já pensa esse quer trabalhar mesmo então eu espero dele eu não sei se as nossas reivindicações já chegaram até ele e eu espero que essa causa seja tratada com prioridade com a urgência que ela merece eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor já está seu presidente Guilherme já está a par da situação de São Pedro dos Ferros em relação a coloração a coloração principalmente que é aquilo que a gente vê é o que mais se cobra como todo mundo está vendo está chegando aquela água suja aquele barco está chegando lá todos os dias então a nossa principal nossa prioridade agora está sendo essa vou ser bem sincera com a senhora não sei hoje agora nesse momento qual a origem mas já me comprometi aqui com o deputado não apenas de enviar explicações que isso não basta mas que a gente promova com as melhorias adequadas lá para que a água chegue em qualidade e quantidade para vocês que eu acho que é o principal ótimo é o que nós esperamos receber as nossas residências uma água limpa e segura para o consumo de todos eu acredito que acredito que juntos nós podemos encontrar soluções que garantam abastecimento de água segura e regular para todos e estou com muita fé na realização dessa audiência pública que aliás no meu vídeo no vídeo que eu fiz no dia 28 de novembro eu nem esperava nem esperava que estava sendo programada em uma audiência pública e nesse vídeo eu cito esse recurso eu quero entregar aqui nas mãos do presidente uma cópia do abaixo-assinado que nós já protocolamos na nossa Câmara Municipal vou protocolar agora nesta Assembleia e quero entregar uma cópia nas mãos do senhor presidente vem cá é uma forma de expressar a insatisfação da população ferrense com o abastecimento com o fornecimento de água da empresa Copasa e dizer desde já que nós contamos com a solução deste problema e enfim agradecer a todos pela atenção especialmente ao deputado Adriano Varinga pela oportunidade da palavra parabenizar também pelo comprometimento com a nossa região e por mais essa relevante iniciativa em prol da população mineira o senhor está de parabéns e no mais muito obrigada é nós que te agradecemos Rejane e ficamos muito honrados com a sua presença e sua participação fez baixo assinado fez vídeo é isso aí pessoal não precisa ser vereador deputado prefeito para querer o bem da população basta ter boa vontade igual a Rejane e toma mais uma salva de palmas Rejane e parabéns com a palavra Júlio da Mata vereador de Ritápolis uma boa noite a todos boa noite seu presidente deputado Adriano pessoa a qual cumprimento todos os nobres colegas que estão aqui presentes quero agradecer inicialmente deputado Adriano pela força que você tem nos dados lá no nosso município e por estar sempre presente aí na luta pelos nossos direitos e por ter nos enviado esse convite para estar lutando aqui hoje para um melhor fornecimento de água lá no município de Ritápolis eu corro o risco de ser aqui um pouco repetitivo mas as demandas da minha cidade é basicamente as mesmas ou são muito parecidas com o que já foi falado aqui a interrupção do serviço de água lá na minha cidade ela acontece tanto com dias corridos ficamos três quatro cinco dias sem água nos bairros mais altos mas o maior problema que a nossa cidade enfrenta hoje é a interrupção diária que nós temos de água por períodos nós temos lava-jatos donas de casa usuários como um todo que começam as suas atividades do cotidiano às sete oito horas da manhã tem o serviço interrompido e a água só volta às onze meio-dia ou só no período da tarde daquele dia ali e quando volta nós temos o agravante com a interrupção do serviço da água a água volta com uma turbidez muito elevada então aquela dona de casa que já iniciou a lavagem de roupa o usuário que já iniciou ali a lavagem dos utensílios domésticos ficam extremamente prejudicados por essa situação porque muitas das vezes as roupas que estão sendo ali limpas ficam manchadas e a água que está sendo utilizada para a lavagem de utensílios tem que ser jogada fora o que faz com que muitos contribuintes paguem dobrado porque aquela água que já foi utilizada não serve para nada ele tem que descartar aquela água e utilizar uma nova água fazendo com que ele pague de forma dobrada ao senhor presidente da Copasa senhor Guilherme faço aqui um pedido de muita importância para a nossa cidade e aqui eu basicamente imploro para que nós sejamos atendidos com a questão de um reservatório de água lá da nossa cidade que a gente luta a Câmara Municipal a Prefeitura Municipal os moradores como um todo nós estamos lutando por esse reservatório desde 2017 e até então a gente não tem nenhuma posição da Copasa nada é feito e estamos à merceira da falta d'água ali na maioria das vezes diariamente para finalizar seu presidente queria também aqui pedir para que seja averiguada a situação do tapa-buraco dos serviços executados pela Copasa nós temos às vezes buracos intervenções que são feitas pela Copasa que são até arrumadas mas são arrumadas com uma qualidade inferior daquele que havia apresentado e como não é dada uma garantia desse serviço pouco tempo depois após poucas chuvas aquele buraco ali novamente aparece e traz grandes transtornos para a população da nossa cidade para finalizar nós tivemos no município de Ritápolis nos últimos meses um aumento abrupto das faturas de conta de água dos consumidores e isso tem alarmado de forma significante toda a nossa população a Câmara Municipal eu enquanto vereador sou procurado e nós somos indagados sobre o que pode ser feito para que essas contas sejam reavaliadas o valor o valor que tem sido cobrado é muito maior do que o que costumeiramente é cobrado dos usuários lá da nossa cidade então eu peço ao presidente da Copasa que está aqui presente para averiguar para que faça uma auditoria da cobrança das faturas da Copasa lá da nossa cidade e principalmente que nos ajude o quanto antes com a instalação desse reservatório de água para que a gente possa estar servindo de modo adequado a toda a população da nossa cidade muito obrigado Júnior muito bem representando a nossa Itápolis manda um grande abraço para o meu querido amigo prefeito Gino e foi um dos primeiros prefeitos que veio a nos apoiar a entrar no nosso gabinete pessoas que tem muita estima por ele e você ele me mandou muito bem mandar você representar que você representou a altura e pode ter certeza que nós vamos cumprir com esse reservatório na nossa Itápolis com as graças de Deus com o trabalho do presidente Guilherme e de toda a nossa Copasa pessoal o presidente tem um compromisso agora eu vou liberar ele vou continuar com vocês aqui ouvindo todas as demandas vou continuar anotando todas as demandas com a permissão dele eu vou tirar a foto do meu telefone de tudo que foi anotado aqui você manda pra mim não manda? é tudo e nós vamos tratar todas as demandas com muito afinco e dedicação presidente agradeço muito a sua presença a sua participação foi muito louvável você mostrou um espírito público de homem de bem e de que realmente não foge das suas responsabilidades através da minha comissão através do nosso presidente Tadeu Martins Leite agradeço muito a sua vinda agradeço muito o seu carinho que você teve com as pessoas que saíram do interior que vieram até essa casa agradeço o carinho e o respeito que você teve com todos os parlamentares e olha pessoal agradeço muito a Deus porque foi uma audiência democrática uma audiência em que tivemos vários blocos nós temos aqui Ricardo Campos que é deputado estadual pelo PT do bloco democracia e luta tivemos aqui a Bela que é do bloco democracia e luta da oposição tivemos situação tivemos bloco independente mas não faltamos ao respeito nem com o presidente nem com vocês nem com ninguém nessa casa e essa política que eu prezo é a política do bom senso é a política do respeito é assim que vamos resolver as situações no interior é assim que vamos resolver as situações na nossa grande Belo Horizonte na nossa na nossa dia de ciência enfim em cada canto do estado de Minas Gerais Minas Gerais não quer radicalismo Minas Gerais não quer políticos que joguem para a plateia Minas Gerais quer políticos que tem a sabedoria que tem a fé em Deus que tem a humildade de resolver as coisas da melhor forma possível e nisso eu vim em você também Guilherme eu tenho certeza que todas as demandas que foram anotadas que foram ouvidas nós vamos dar a resposta não para nós que estamos aqui mas para a Dona Maria para o Sojão para o recém-nascido que está nascendo hoje e para o senhor de idade que está ainda com a esperança de um futuro melhor não só para a nossa Minas Gerais mas para o todo o Brasil termino aqui as minhas falas agradecendo a Deus a vocês a todos os deputados e deputadas que estiveram aqui e a você Guilherme que com muita maestria e humildade mostrou para que veio e porque está hoje na presidência da nossa Copasa enfim privatizando ou não nós sabemos que temos lá uma pessoa que ouve que escuta e que bota a mão na massa para trabalhar para todos nós mineiros e mineiras parabéns presidente Obrigado deputado Adriano deputado Ricardo que aqui está conosco representantes da UAB e da Arçai Amanda vereadores prefeitos que estiveram aqui hoje além dos demais deputados que por aqui passaram primeiro agradecer deputado pelo convite pela oportunidade mais uma vez sempre me coloco à disposição do senhor acho que essa é uma comissão muito importante principalmente porque a Copasa ela lida com 12 milhões de consumidores aproximadamente então a gente tem que ter de fato a responsabilidade a humildade para aceitar os nossos erros acho que esse é o primeiro passo para que a gente possa corrigi-los e o empenho para fazer essa mudança de trajetória da companhia para que ela possa de fato prestar o melhor serviço possível a cada um de seus 12 milhões de consumidores a gente teve aqui um amigo vereador que disse de forma muito correta é um monopólio natural nos municípios onde a gente já tem contrato não há alternativa naquele momento embora sempre haja alternativa na medida em que o contrato é com o município então nós temos que melhorar a nossa prestação de serviços para que o município queira que a gente esteja lá e não porque a gente esteja pela falta de alternativa ou por uma questão de obrigação contratual mas fora isso anotei todos as observações as colocações te mando no seu whatsapp deputado não vou nem bater foto não porque minha letra eu acho que compete com a sua em nível de ser difícil de ler mas eu digito e te mando e a gente acompanha em conjunto a gente vai distribuir isso vereador de Ritápolis todos os vereadores essas demandas são nossa obrigação minimamente dizer quando e como e se for um não pelo menos explicar pelo não mas a gente sempre busca e trabalha pelo sim deputado agradeço mais uma vez e sempre à disposição não era isso obrigado a todos e boa noite bom retorno principalmente em paz e segurança a casa de todos vocês principalmente aos que vão ao interior e todos os vídeos também das pessoas que usaram a palavra até agora que vão continuar vão ser levados até vocês também vocês também têm registrado e mostrado para a população que vocês não vieram aqui perder tempo que vocês estão mexendo com pessoas sérias com pessoas comprometidas e que dão resultado de fato para a população obrigado presidente e você sabe eu cobro obrigado tira a foto tira a foto aí vamos adiantar aqui agora o Hilton Venâncio São Domínio do Prata foi cara obrigado tá falando assim obrigado tira a foto com a palavra vereador Hernei Lourenço São Pedro Ferros Marcelinho Antunes tira a foto 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 Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Marcelino Antunes, de Rio Cáscara. Uma boa noite a todos. Presidente, deputado Adriano Nauarenga, eu vim aqui fazer um pedido da família mineira. Em respeito dessa tarifa da rede de esgoto, que se unam os 77 deputados dessa casa e deputadas, e procuram recurso com o governo estadual, com o Zema no caso, com o federal, para tentar abaixar essa tarifa d'água, que é um absurdo. Você entendeu? Nós temos vários aposentados, várias pessoas que ganham um salário mínimo. Uma pessoa que ganha R$ 1.320,00, numa conta de água de R$ 150,00, vai pagar R$ 274,50 no caso. É um absurdo. Aí ela tem aluguel para pagar, gás, farmácia, compra. Aí vai ver, ela fica sempre devendo no final do mês. Você entendeu? E essa tarifa é um absurdo. Que se unam todos os deputados aqui dessa casa e procura um recurso para diminuir nessa tarifa um pouco. E que tem cidades que não têm esgoto tratado e estão cobrando a tarifa. Nós sofremos de Rucasca há quanto tempo? Quase 20 anos. Primeiro, a cobrança era 25%, 25% foi para 45%, 45%, 55%, se não me engano, 55% foi para 83%, ou 74%, se não me engano. E, quer dizer, não tem o esgoto tratado. E nós estamos pagando sem ter o esgoto tratado. É um absurdo. Então, se está acontecendo em Rucasca, está acontecendo em várias cidades também. E é um apelo meu que eu faço, não só para o município de Rucasca, é para todos os municípios de Minas Gerais que façam apelo a essa casa, juntar os 77 deputados e deputadas e tentar diminuir essa tarifa de esgoto, que é um absurdo. O meu muito obrigado. Não só para o meu município, mas para toda a Minas Gerais que tem a Copasa dentro do seu... Obrigado. Obrigado, vereador e amigo Marcelino. Essa é uma demanda muito justa. E tenho certeza que vamos trabalhar para que essa taxa seja, com certeza, ou reduzida ou tirada das contas de águas de todos os municípios de Minas Gerais que não têm o esgoto tratado. Vou pedir só um minutinho, só para a minha manheira ali e volto a presidir novamente. Um minuto só. Boa tarde, deputado Adriano. Boa tarde aos demais presentes. Eu falo como vereador de São Pedro Serro, em nome de São Pedro Serro. Meu nome é Ney Roseno, viu, Adriano? Ney Lourenço, não. A gente foi... O caso a ser tratado é a falta de água, a falta de compromisso da Copasa com o nosso... Você fica me zoando, eu vou contar um segredo para os outros aqui, bobo. Você brinca para você ver. Ô, Paulo, volta aí. Eu vou começar de novo, é melhor. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Adriano. Boa noite aos presentes. Quero parabenizar o deputado Adriano pelo excelente trabalho que vem apresentando em tão pouco tempo o nosso município, não só em nosso município, mas em toda Minas Gerais, preocupado e voltado para o povo. Eu falo como vereador de São Pedro Serro, vice-presidente da Câmara. Quanto à Copasa, é a má prestação de serviço da Copasa, qualidade de água, a água amarela, não tem como nem tomar água, nem lavar as roupas. Já apresentamos, através da presidente Michele, o Maurinho, o vice-topé, que é o FIS, não obtemos resposta alguma para estar informando a população de São Pedro Serro. Inclusive, eu também já apresentei um ofício ao deputado Adriano sobre o tratamento de água no distrito de Água Serra, onde eu moro, para estar trazendo uma água de qualidade, não só para São Pedro Serro, mas sim para Água Serra. E, desde já, eu agradeço o convite, deputado, e que Deus abençoe cada um e abençoe, dê sabedoria o presidente da Copasa, que nos recebeu tão bem. Deus abençoe a sua caminhada e tudo de bom para você. Muito obrigado, Ernei. Ernei, pessoal, eu tive a liberdade de fazer brincadeira com ele aqui. Ernei com um amigo e irmão, uma pessoa que considero muito, me apoiou na minha campanha, deputado estadual, que eu falo que foi a campanha mais difícil e decisiva da minha vida política. Com as pessoas, com você, com várias outras pessoas que estão aqui, que estiveram aqui, com certeza, com o maior reconhecimento. E você é um cara simples, humilde, um cara que sempre vem aqui trazer demandas coletivas de São Pedro dos Ferros. A última que ele me trouxe, em relação ao abastecimento de água, topeca e maurim, do distrito de Águas Ferras. E eu comprometi com o Ernei de fazer com Águas Ferras o que eu fiz com o Vista Alegre, então prefeito de Rio Casca. de fazer uma ETA, uma estação de tratamento de água no distrito de Águas Ferras para ajudar o nosso município, ajudar a administração, ajudar o mandato dele. Então, esse compromisso estou fazendo em público aqui, agora, aqui, porque eu já fiz entre eu e ele, mas quero dar de presente essa ETA, através de emenda parlamentar, do nosso mandato para o nosso distrito de Águas Ferras, onde eu sou muito reconhecido e onde eu reconheço muitas pessoas. E ele é um morador de Águas Ferras, ele mostrou que não saiu das suas raízes, não saiu de onde ele começou na vida pública, ele está até hoje dirigindo o ônibus da mesma forma, carregando as pessoas da mesma forma e exercendo o papel de vereador. Então, ele não largou o ganha-pão dele antes de ser vereador, ele não largou o povo antes, igual ele não era vereador, e continua essa mesma pessoa simples, humilde, simpática para caramba, e fala em sucesso, não devalue lá em Sobre dos Ferros, ele vai ser candidato em Rio Casca e ganha, viu? E ganha, que o pessoal lá gosta muito, ele também lá. Mas é isso aí, obrigado, Arnei. Tamo junto aí, meu irmão. Obrigado. Gerson Ramos, vereador de Urucânia. Boa tarde, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Adriano, na qual não só agradeço a audiência que está aqui ocorrendo, mas também agradeço aos componentes dessa importante comissão dessa casa, o deputado Eduardo Azevedo, irmão aí do nosso senador Creitinho, que muito já lutou em prol dessa questão de melhor atendimento da Copasa, a deputada Maria Clara também, que compõe essa importante comissão. Agradeço demais também ver tantas pessoas comprometidas aqui com os municípios, porque é muito válido. E faço até uma observação com suas devidas exceções, não estendendo a todos, mas me preocupa ver tanta, uma baixa representatividade de poder executivo aqui numa audiência tão importante, até mesmo porque quem principalmente assina diretamente esses contratos com a Copasa é o Poder Executivo Municipal. E a gente vê aqui combatentes em grande número de vereadores, o que nos orgulha muito da nossa crácia enquanto vereadores. Fico feliz aqui também de ver a participação e a representatividade da OAB na condição agora de recém-inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Muito me orgulha fazer parte e ver que vem atuando em diversas causas para além dos escritórios, para além das vezes as atuações particulares, mas aquilo que é o bem coletivo. Então, deixo aqui ao doutor o agradecimento e também doço as suas falas, achei falas muito importantes. lamento não ter visto aqui a presença de representantes da justiça, porque a gente sabe que muitas das vezes quando é judicializada essa questão, também há uma dificuldade muito grande de obter resultados. Falo porque no município de Urucânia, há anos atrás, houve uma judicialização que até hoje não deu em nada, não teve resposta. e a gente está falando aqui de direito, direito constitucional, direito na sua essência fundamental e que é também nos problemas mais graves tem que se garantir a desidentação humana de animais e por aí a gente vê a importância. Então, assim, fico muito feliz de ver. Com relação ao Arçai, importante aqui a presença, agradeço, mas fico preocupado quando eu vejo que a gente tem a companhia que é uma estatal e, por outro lado, a gente vê um Arçai anexo ao governo do Estado ali que, na minha opinião, não é nem questão de conflito de interesse, é de convergência de interesses. Fica muito difícil a gente ver que poderia atuar e contribuir muito mais nessas cobranças em fazer valer o direito do consumidor fazer valer a obrigação que a Copasa e qualquer outra administradora de saneamento básico nos municípios têm e que devem cumprir. A gente está aqui desde cedo, não posso deixar de registrar um pouco de frustração de, infelizmente, o presidente não poder acompanhar até o final. Acho até como sugestão, não como crítica, mas talvez nas próximas poder coacionar melhor o tempo para a gente poder falar cara a cara, a pessoa ouvir, vou estar encaminhando os ofícios com as falas, as críticas que a gente tem. Falo aqui em nome da população de Urucânia, dos mais diversos bairros, Paulo Jardine, Novo Milênio, Nela de Menezes, Agenor de Godói, Manuel Marim Quinetto, região central, distrito de Bom Jesus de Cardoso, que o deputado esteve algumas vezes já, e que tem sofrido, bairro Trevo da Sorte, alto da Caixa d'Água, região central, é um absurdo o descaso, a falta de abastecimento que ocorre frequentemente, a Copasa, ela não faz a divulgação devida que ela tem obrigação legal de fazer, ela não tem esse canal, esse contato direto, cria o tempo todo dificuldades, por exemplo, agora, tiraram de Rio Casca uma gerência que era próxima de nós, poderia ficar muito mais fácil, já levaram para Caratinga, ouvi aqui o colega vereador de Alvinópolis, que é muito mais longe de Rio Casca, que até então tinha o escritório regional da Copasa, que agora tem que se direcionar à Caratinga. Então, assim, no meu ver, são formas de dificultar ainda mais as cobranças daqueles que lutam para essas melhorias. Urucânia, contrato desde 1997, já vai para aí 30 anos, temos cobrado, e principalmente ano que vem, ano eleitoral municipal, que os prefeitos que venham se reeleger, ou que venham assumir, principalmente prefeituras que vão ter renovação de contrato, que possam fazer contratos muito mais abrangentes, com muito mais possibilidade de cobrar a responsabilidade da Copasa, porque o contrato que a gente vê no município de Urucânia é vergonhoso, é vergonhoso, como que vai cobrar legalmente num município que o contrato não reza quase nada de obrigação. Então, assim, é muito difícil, e sendo que toda prefeitura tem todo um corpo jurídico que poderia muito bem prezar pelo bem do cidadão. Então, assim, outra questão, canal aí de comunicação, o 115 aí da Copasa, uma vergonha, não funciona. A gente vai lá nos escritórios locais do município, tem que ligar no 115. A presidência, nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, prorroga o prazo da duração da presente reunião por mais de 20 minutos. Pode continuar, filho. Muitas das vezes, liga, fizemos um teste uma vez em que, no mesmo problema que ocorria, várias pessoas ligaram em minutos seguintes no número 115 da Copasa para fazer reclamação. A pessoa que atendeu várias vezes disse que era a primeira reclamação que estava sendo registrada, que ninguém ainda tinha ligado para a Copasa. Um absurdo. É um descaso. É fazer o povo de bobo. Isso não pode acontecer. Sobre a questão aqui de investimentos. A gente viu aqui a apresentação, mas são só mais números e números que não resolvem nada, números que, na prática, não dizem nada. não chega lá na ponta. Nós somos um município de quase 11 mil habitantes. A gente não vê esses investimentos todos ocorrendo. Nós temos lá vários postos perfurados que, com mais de cinco anos que estão lá perfurados, até hoje a rede não foi feita, não concluiu para poder ligar esses postos nos reservatórios do Distrito de Bom Jesus de Cardoso, por exemplo. E aí, como que fica a situação? Um município que tem vocação agrícola? Meu corpo arrepia de falar quando a gente vai, na época da safra de cana, cortadores de cana, mulheres, mães, pais, subindo os altos dos morros, todos sujos de carvão, e vão chegar em casa sabendo que não tem uma gota de água para tomar um banho para voltar para a luta no outro dia. Isso é uma vergonha. E aí, até quando isso vai continuar? Então, assim, a gente vê aí, não faz nada de recuperação hídrica. Como assim? Quem, com sanidade mental, vai explorar um recurso e não vai garantir que ele esteja disponível? A Copasa faz isso. Então, assim, falou-se aqui em Pró-Mananciais, na tese, no que apresenta o programa, é lindo, é maravilhoso, na prática é vergonhoso. Quando começaram a lançar lá em Urucânia, eu fiz parte até um certo momento, cadê? Sumiram. Sumiram. O pouco que fizeram, queriam que praticamente a prefeitura fizesse tudo. Foi fazer uma barraginha, o prefeito tinha que dar a máquina que a Copasa dava o óleo. a prefeitura já tem N demandas, plantaram lá algumas mudas, sim, não tiveram a competência de garantir que se tornassem árvores, morreram todas. E outra coisa, chamaram vários municípios para uma reunião aqui, no Hotel Cinco Estrelas de BH, eu vim satisfeito, achando que era para realmente implantar um grande programa no município de recuperação hídrica, gastaram-se tanto com o Hotel Cinco Estrelas. Vereador Gerson, em respeito às outras pessoas que estão participando, curta, por favor, o seu pronunciamento. Só para finalizar, a gente precisa sair dessa divulgação de programas que, na prática, não funcionam, gastam-se muito com o que não é necessário e deixam-se gastar o necessário com aquilo que é essencial, que é a água chegar na casa do cidadão. Então, assim, parabenizo mais uma vez, agradeço, parabéns a todos que estão lutando, vamos continuar juntos nessa missão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gerson Ramos, pela participação. Convido agora o vereador Robertinho Crescêncio de Tchalfontone. excelentíssimo senhor deputado, presidente desta comissão, Adriano Alvarenga, doutor Gabriel Gusmão, doutor Rafael Gusmão, representando também, juntamente conosco, o povo de Tchalfontone e aos convidados. senhor presidente, não poderia me furtar a fazer presente nessa audiência pública e sinalizei positivamente para a vossa excelência que estaria aqui dizendo que em Tchalfontone não é diferente. Vivenciamos os mesmos problemas com a água fétida quando cai nas torneiras, com a coloração escura da mesma, com, principalmente, a escassez nas partes mais altas da nossa cidade. E o que quero dizer é que nós confiamos na competência de vossa excelência à frente dessa comissão, bem como dos demais parlamentares, de que providências referentes a todas as demandas encaminhadas a esta casa serão tomadas. E eu vim aqui tão somente para dizer que conte com o Teófilo Ottoni, conte com este parlamentar, estamos juntos. Muito obrigado, vereador e amigo Robertinho, pessoa coerente e sabe o que faz. Eu falo, pessoal, às vezes, as pessoas podem até achar sobre a nossa audiência pública. Mas, é a primeira vez em audiência pública o presidente da Copasa vem até ela escutar as demandas, ouvir as pessoas com respeito. Então, essa audiência pública foi muito louvável e todos vocês que participaram juntamente com a minha pessoa podem agradecer pelo nosso mandato, agradecer por tudo o que vivemos aqui hoje e pode ter certeza que vai ser um dia histórico para a nossa região, para o Estado de Minas Gerais, para todas as pessoas de bem que acreditam na política com P maiúsculo. Com a palavra, vereador Maurinho, presidente da Câmara de São Pedro dos Ferros. Boa noite a todos. Cumprimento o nobre deputado Adriano Alvarenga e parabenizo pela iniciativa que é muito importante não só para São Pedro dos Ferros, que é a minha cidade, mas para vários municípios de Minas Gerais. Minha fala vai ser breve que pego a palavra de todos que falaram aqui. São Pedro dos Ferros tem passado há muitos anos pelo descaso da Copasa. Quando eu falo da Copasa, eu não falo dos funcionários, mas eu falo da empresa Copasa, falta de logística, falta de apoio, falta de respeito com a população de São Pedro dos Ferros. Hoje, São Pedro dos Ferros tem três problemas em relação à Copasa. Problemas esses que são a falta de água, e, quando volta, tem uma demora muito grande para reestabelecer a ligação em certos bairros. Hoje, nós temos dois bairros mais altos lá, que é o bairro São José Operário e o bairro São Paulo, que chegam a esperar uma semana para reestabelecer a ligação. Aí, eu pergunto para vocês aqui, pergunto para o deputado Adriano, como que eu vou explicar para um pai ou para uma mãe, um trabalhador que vai chegar na casa dele às 5, 6 horas da tarde e ele não vai ter uma água para tomar um banho, para descansar, para chegar no outro dia às 5 horas da manhã e poder estar pronto para a lida de novo. Então, nós sofremos com esse primeiro problema. O segundo problema, como foi falado em todas as cidades, a questão da coloração da água, água turva, água suja, entendeu? Água de barro, cor de barro, água com cor de ferrugem, com gosto de ferrugem, com gosto de cloro. Então, como vereador, nós ficamos sem resposta a partir do momento que a população chega na Câmara, chega na casa da gente, para na rua e pergunta, e aí, vereador Maurinho, o que você tem a dizer para nós? Então, nós ficamos sem saber a resposta. E a outra é a questão da saúde também. Nós temos notado de alguns meses para cá uma incidência maior de diarreia nos postos de saúde, de doenças relacionadas à água. E a água é vida. Se a gente não tiver uma água de qualidade, o que a gente tem? Quer dizer saúde. Então, eu quero parabenizar todos, quero parabenizar novamente aqui todos que participaram e aqueles que estiveram aqui e não poderam ficar até o final, deputados que têm trabalhado muito na nossa região e têm demonstrado que vão trabalhar por toda Minas Gerais. Está bom? Obrigado a todos. Obrigado. Vereador e presidente da Câmara, Maurinho. jovem, determinado, que vai fazer muito ainda para o São Pedro dos Ferros, por toda a nossa região. E é isso aí, meus filhos. A gente tem pessoas jovens, determinadas, inteligentes na política, não só da nossa querida São Pedro dos Ferros, eu tenho um grande carinho e posso ter certeza que vou pegar essa demanda para o São Pedro dos Ferros com toda a fim, com toda a dedicação, com todas as demandas que tiveram aqui para a gente dar o resultado que as pessoas precisam e merecem. Vereador José Luiz de Urucânia. Boa noite, presidente da comissão. Em seu nome, eu cumprimento a todos que estão aqui presentes. Adriano, deputado, eu quero dizer para você o seguinte, essa comissão está dando voz para aquelas pessoas que estão lá agora sem ter uma água para tomar banho e com essa atitude sua e da comissão aqui, está dando essa oportunidade dessa palavra chegar lá. Eles queriam estar aqui para falar, mas nós somos representantes deles. o distrito de Bom Jesus de Cardosos passa por essa situação, eu tenho vídeo aqui, foi preocupante a situação aqui que a gente viu que a situação de Urucânia é a situação de todo o Estado, você entendeu? Essa água de barro que é daqui que está aqui, que eu tenho vídeo aqui, foi passado aqui, eu queria fazer uma pergunta para o presidente, para o governador, é uma pergunta que é fácil de responder. Se eles teriam coragem de pegar uma água daquela, dar para um filho, dar para um pai, dar para uma mãe beber, é sofrido, Adriano, é triste. Então, eu agradeço por essa oportunidade de agora eu estar aqui com meus colegas vereadores, vários vereadores aqui presentes, nós temos essa oportunidade, essa falta de comprometimento da empresa Copasa, os servidores não, lutam no dia a dia, tentam melhor, mas não é possível porque você tem que ter a ferramenta para você trabalhar. Então, eu te agradeço por essa oportunidade de nós estarmos aqui e peço ao presidente porque foi satisfatório e preocupante. Eu fiquei muito feliz porque ele tem um ano só, porque se já tivesse mais tempo, seria mais preocupante todos vocês aqui estar com a confiança que está nele, que ele vai lutar e vai resolver essa situação. então, assim, eu vou embora satisfeito, mas peço você e ele, olhe a Urucânia, olhe o distrito de Bom Jesus de Cardozo, é pessoas que trabalham no sul e no cultura, trabalham na roça e todos os trabalhadores saíram de casa para trabalhar, na hora que a gente está em casa, ele está suado, ele lutou o dia a dia, eu sou trabalhador rural, eu sou filho do trabalhador rural, sou trabalhador rural, hoje eu estou como vereador, então a oportunidade que Deus me deu de estar representando aquele pessoal que está lá, assim como Deus te deu a oportunidade de estar aqui hoje nessa Assembleia Legislativa, representando o Estado de Minas Gerais, você representava Rio Casca, hoje você está representando o nosso Estado, que Deus te dê força e sabedoria cada vez mais, mas não vamos ficar só na conversa que vão resolver, porque eu tenho certeza que lá vai embora todo mundo aqui feliz e satisfeito, mas você imagina se passar mais dois, três anos e chegar no distrito de Bom Jesus, de Cardoso, e a água tiver um barro, chegar nos bairros de Urucânia, Paulo Jardim, Novo Milênio, São das Graças, Manoel Mairinco, Centro, Genô de Godói, a situação é a mesma, então vamos trabalhar para que isso seja realidade, porque nós não podemos continuar com a situação que o nosso povo está vivendo, água é vida, água é tudo, Urucânia, infelizmente, não tem investimento à altura do nosso município, há 26 anos que a Copasa está lá, se tivesse investimento, hoje nós estávamos nascendo água dentro de Urucânia para abastecer o nosso município, mas não foi feito e não está sendo feito até hoje, espero que com o presidente Guilherme que esteve aqui, ouviu todo mundo bem, e tem um ano só que ele está, com um ano que ele está, que ele fica sabendo dessa demanda, Cardoso está lá sofrendo com água com um poço que foi furado há cinco anos, o encanamento, Adriano, pede, olha com ele, já foi feito, e a água não está caindo lá, abastecendo com dois caminhãozinhos, a população do distrito Adriano gasta 200 mil litros de água, estão tendo que viver regrado com 100 mil litros de água, tem que dividir a água para ele, e a conta não divide, deputado, a conta não divide, todo mês a conta é a mesma, então eu sou lá, vou confiante e preocupado por um lado, porque eu espero que isso seja resolvido a realidade que eu vi aqui, a confiança de todos vocês que estão junto com ele e confiando no trabalho dele, espero que isso vai ser resolvido em nosso município e em todo o estado de Minas Gerais, te agradeço e parabenizo pelo trabalho. Muito obrigado, senhor José Luiz, pela sua coerência, sua determinação, sua sabedoria de saber cobrar, de saber escutar, de saber que de fato vamos resolver essa situação, senhor José Luiz. Tenho o maior carinho para o Cardoso, inclusive, fui um dos primeiros a chegar de autoridade, já tinha eleito deputado estadual quando teve a chuva de granizo em Cardoso, que deixou várias pessoas destelhadas, vereador e amigo, nós estávamos todos juntos lá, eu, você, o Denilson, enfim, Elias, as pessoas de bem estavam ali, Elias, para acolher, lembro muito bem de você, de bota de borracha lá, com a sua moto, falou o deputado, você já está aqui, falou, Elias, eu tenho um compromisso com Cardoso e com Lucane, então, senhor José Luiz, pode ir com o coração do senhor, tranquilo, que o deputado estadual Adriano Avarenga é um representante da nossa região, eu não trouxe aqui o presidente da Copaz à toa, eu trouxe a equipe para ele ouvir vocês, levar a demanda e resolver a situação o mais rápido possível, ainda mais em Cardoso, que é um povo humilde e que merece muito a nossa atenção, como todos os municípios da nossa Minas Gerais. Wagner Xavier. Boa noite a todos. Deputado Adriano, essa comissão é a comissão que representa os consumidores e amanhã vai ter um fato muito importante que vai atingir todos os consumidores de Minas Gerais. Às 11 horas da manhã, a Copasa vai fazer uma distribuição extraordinária de 372 milhões. A Copasa vai distribuir extra 372 milhões para os seus acionistas. Este ano, a Copasa já distribuiu 387 milhões. E ela distribui esses 387 milhões porque ela distribui 50%. Ela poderia, pela lei da SA, distribuir não 50% e 25%. Se ela distribuísse 25% e não distribuísse esse dividendo extraordinário, a Copasa não ia repassar para os acionistas, 569 milhões para os acionistas que ela passou a mais. O que ela passou esses 567? Ela poderia pagar 25%, está pagando 50% e ainda ela está distribuindo um dividendo extraordinário. Então, essa aqui é uma questão. Em 2020, deputado Adriano, ela tinha distribuído 820 milhões como dividendo extra para os acionistas. Então, quando a gente fala que na minha cidade está faltando o investimento aqui, o investimento ali, nós temos que saber qual é a lógica que está tendo a Copasa. É uma distribuição para os acionistas. E quem é que determina isso? É o presidente Guilherme? Não. Não é o presidente Guilherme. Isso, quem é que define isso? É o conselho de administração que já vem com a proposta do executivo, do governador. Então, o Zema, ele está tirando da Copasa este ano de uma forma que ele poderia evitar 565 milhões que ele está retirando. Então, qualquer problema que a Copasa tem no qualquer município, tem um culpado, que é aquele que está tirando o dinheiro da Copasa. A outra questão, o prefeito, e muita gente reclamou, da questão dos empregados da Copasa que está faltando os trabalhadores na Copasa. Em 2018, a Copasa tinha 12.100 funcionários. Em 2018, a Copasa tinha 12.100 funcionários. Agora, no último trimestre que a Copasa comunicou, ela comunicou que ela tem 9.639. Então, a Copasa diminuiu o número dos seus funcionários em 2.300 funcionários. e ainda sem falar no crescimento vegetativo que a Copasa teve. Ela teve crescimento nesses anos. A outra questão que tem é que o deputado Eduardo falou que a privatização é uma boa. Ele tem que entender o caso de Tocantins. Tocantins foi privatizada e a BRK, a Odebrecht, de Goiás também, de Goiás, ela tinha, ela pegou todo o Tocantins e ela devolveu 78 cidades, ela devolveu para o Estado e ficou só com 47. O que é que ela pegou? Aquelas cidades que ela estava dando lucro, ela ficou às 47. A que estava dando prejuízo, ela devolveu para o Estado 78. A outra questão que nós temos que saber é a seguinte, 120 cidades do mundo estão reestatizando o seu serviço. Agora, tem uma questão do esgoto. A questão do esgoto não é o Guilherme que responde. Quem é que tem que definir? A Açai, ela unificou a tarifa do esgoto. Então, a pergunta é o seguinte, a Açai vai rever essa postura que ela criou quando ela soltou uma norma que unificou a tarifa de esgoto numa só alíquota e criou o maior problema no Estado todo, todo lugar que você vai tem essa reclamação e essa reclamação ela tem que teve aqui uma proposta de fazer uma mobilização em cima do governador para os deputados fazer, para reverter essa questão, tem que fazer mesmo a comissão, mas tem que conversar com a Açai. A Açai tem que explicar por que ela unificou essa tarifa de esgoto, que era duas tarifas e ela unificou numa só. E aí ela tem que dar explicação técnica e os políticos tem que ir lá discutir com ela. Então, parabéns deputado por essa audiência e aí nós temos que fazer uma discussão com muita clareza. O grande problema na Copasa é que ela hoje está distribuindo 565 milhões a mais do que ela deveria distribuir para os seus acionistas. Obrigado. Parabéns, amigo, suas informações aqui foram muito importantes para todos nós. Queria até ter deixado o senhor falar primeiro, mas não sabia que o senhor está trazendo tantas informações importantes para nós aqui. Inclusive, o presidente da Copasa tinha que estar aqui para estar ouvindo o senhor e dizer que todos os sindicatos, todas as pessoas da organização social são bem-vindos às nossas comissões para conversarmos, para dialogarmos, mas também vimos aqui investimentos que estão sendo feitos, vimos aqui soluções que vão ser dadas e não é só como diz o outro, jogando o pé é que conseguimos as coisas. Hoje nós fizemos o que na comissão? Demos a mão, abrimos a casa, abrimos o nosso coração. Amanhã, qual vai ser o passo dessa comissão? Da cobrança. Da cobrança, de fato, principalmente das pessoas que se dispuseram de vir, porque aqui não tem que ter prefeito para estar representando, aqui tem que ter o povo, que a casa aqui não é de prefeito, não, a casa aqui é do povo, é claro que o prefeito faz parte dessa casa, mas o importante de vir cá é a população. Nós, deputados, queremos ouvir também a população é o que foi feito isso aqui, mas vieram prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, representantes de todas as classes, a diretoria do Copasa em peso, pessoas maravilhosas como vocês, pessoas comprometidas, como Rafael, que falou aqui muito bem, deu um show, Rafael, muito obrigado, como Amanda, que também foi muito bacana, seja muito bem-vinda dessa casa, mas antes de encerrar e passar a palavra para o último pronunciamento, eu não posso deixar de agradecer a equipe do gabinete número 240. Vocês, mais uma vez, deram um show, um show de comprometimento, de acolhimento, de competência, de responsabilidade, então a vocês, a minha eterna gratidão, meu eterno respeito, a essa equipe maravilhosa da Assembleia Legislativa, onde que agradeço a todos vocês, a todos mesmo, a Assembleia Legislativa, eu falo, que lugar maravilhoso de trabalhar e de conviver com os servidores dessa casa, todos comprometidos, todos, tudo o que precisa com o servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, você é atendido de imediato, então onde que é que eu esteja, que Deus me colocar, eu sempre vou carregar isso no meu coração, estive na Assembleia, passei pela Assembleia, estou na Assembleia e tenho orgulho de todos os servidores que ali estão e não é diferente da minha equipe, da minha assessoria, que carrega todos vocês do gabinete 240 no meu coração, se eu estou aqui, se nós fizemos essa audiência, se eu continuo trabalhando, se eu continuo com o lugar, é por conta de vocês, obrigado, obrigado, obrigado mesmo, de coração. Passo a palavra para o doutor João Lourenha de Miranda Neto, assessor de representação da Prefeitura de Amparo do Serra. Saúdo, digníssimo presidente, deputado Adriano Alvarenga com uma boa noite, todos os presentes. Muito se falou sobre o tema de muita relevância aqui hoje, deputado Adriano. E não será necessário massificar mais o tema aqui, porque foi tudo colocado de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. e o ponto positivo que extraímos dessa audiência pública aqui hoje é que comprometimento foi avançado pela Copasa aqui hoje no sentido de resolver os problemas aqui colocados e dar uma maior dignidade a toda a população mineira carecedora do serviço, da prestação de serviço da Copasa. É necessário destacar aqui o brilhantismo com que V. Exª vem conduzindo os trabalhos aqui à frente da Comissão de Direito Consumidor, lutando pelo povo mineiro, dedicando o seu tempo em prol de todos nós, necessitados de políticos que, de fato, abraçam a nossa causa e que lutem por nossas demandas com unhas e dentes, como vem fazendo V. Exª com o seu mandato legislativo, sobretudo à frente da Comissão de Direito Consumidor. Que V. Exª continue assim, que Deus te ilumine sempre, porque nós, população de Minas, nós, mineiros, precisamos muito de sua força, de sua garra e de seu empenho por todos nós. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Obrigado, amigo e irmão, doutor João Lourenço Miranda Neto, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência, agradeço a presença de todos e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, terminar na abertura da ata e encerra os trabalhos. Deus seja louvado. Eu quero a equipe nossa toda aqui na frente, que a gente tirou uma foto para guardar esse dia histórico na nossa Minas Gerais, na nossa comissão. E eu quero também os servidores da casa aqui na frente para nós tirar uma foto todo mundo junto. Vamos embora para cá. Vem cá, câmera, minha. Se não, vamos mandar o celular para o Faustão, hein? Eu quero a mãe, que eu a gente saiu.